Próxima sexta reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita, senhoras deputadas e os senhores deputados, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da arte reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a superlotação e a dificuldade de sustentabilidade do Hospital Risoleta Neves, com o comprometimento da política de prestação de serviço público. O presidente acusa o seguimento do projeto de lei 8.7223, no primeiro turno, do qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que é cumprindo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 266-2023, primeiro turno. altera a destinação do imóvel que trata a lei 23.925, de 16 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomi o imóvel que especifica. De autoria, deputado Enes Cândido. Avoca a relatoria. De autoria, deputado Enes Cândido, o projeto de linha Epico tem por finalidade alterar a destinação do imóvel que trata a lei 23.925, de 16 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomi o imóvel que especifica. Publicada no Diário Legislativo 23 de 2023, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela judicidade, condicionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A este óculos legiado, cumprezará parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 266-23, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam, permaneçam quando se encontram. Parecer foi aprovado. Projeto de lei 876-23, primeiro turno. Autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especificam. De autoria do governador Romeu Zema Neto, avoco a relatoria. De autoria do governador do Estado encaminhado a esta Assembleia pela mensagem 33-2023, a proposição epígrafo visa autorizar a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especificam. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 156-2023 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, com a ordem de legalidade do projeto, na forma subjetiva número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este óculos legiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso do primeiro regimento interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 87023, na forma subjetiva número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Em votação, as senhoras deputadas, senhoras deputadas, com a própria maneira como se encontram. Com voto contrário, deputada Beatriz Serqueira, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 877-2023, em primeiro turno, altera a lei 15.474-28 de janeiro de 2005, que altera a lei 13.317-24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e da outras providências. De autoria, governador Romeu Zema Neto, ex-presidente avoca a relatoria e retira de pauta por falta de pressupostos regimentais, uma vez que o mesmo não foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo a fase, discussão e votação de proposições que dispensa a prestação do plenário. Requerimento 2.311-23, turno único, requer que seja encaminhada à presidência e aos membros titulares, suplendo a CPI, sobre o Movimento Trabalhador Sem Terra e MST, pedindo providência para que conste do relatório da comissão como subsídio para a investigação proposta, o dossiê que encaminha sobre a invasão de empreendimento rural familiar, fazenda talismã, localizada no município de Saúde da Divisa Minas Gerais, que demonstra que o relato de caracterização histórica antropológica apresentado para reconhecimento da suposta comunidade chamada Brasforte, junto à ata de auto-identificação do grupo, após a invasão do Movimento Sem Terra, foi baseada em fraude, que se originou simplesmente tão somente de um esbulho processório, uma vez que o caso em questão se originou de uma invasão de terras pelo MST à fazenda talismã, administrada como um empreendimento familiar legitimamente produtivo pela herdeira, com exploração de atividade pecuária e exercício contínuo da pós. E os invasores inventaram ardilosa e audaciosa narrativa, inveridicamente aduzindo que a área invadida deveria ser reconhecida como área quilombola, sendo que, salto da divisa, cuja história se inicia no começo do século XIX, nunca foi tendente à organização de quilombolas. Esse requerimento de comissão de segurança pública. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Presidente, primeiro, eu queria dar uma boa tarde a todas as convidadas e convidados da audiência. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Pedir um pouquinho a paciência, a gente sempre tem pautas deliberativas, o que a gente está votando. A pauta até está pequena, considerando o grande volume aqui do trabalho da comissão. Então, muito obrigada. Tenho uma grande esperança que essa audiência terá uma importância muito estratégica para todos os hospitais que estão aqui presentes conosco, para o SUS e o seu fortalecimento. Então, gratidão. Gratidão também ao presidente, que prontamente marcou a audiência e também teve uma paciência com a gente, que a gente foi acrescentando convidados e convidadas, que são importantes a essa audiência, e ele prontamente autorizou. Então, João Magalhães, muito obrigada. Mas eu quero fazer um diálogo agora com o deputado Rodrigo, deputado Cleiton, deputado Sargento Rodrigues, deputado também presidente dessa reunião, João Magalhães, que nós já discutimos sobre conteúdos desse requerimento. A gente tem posicionamentos que são muito antagônicos em relação à importância, no meu caso, do movimento dos trabalhadores sem terra. E aí, trazer essa agenda para a comissão de administração pública não é um lugar. Nós já conversamos sobre isso outras vezes. A gente tem essas disputas dessas pautas em outras comissões. O requerimento. Imagina se eu começasse a fazer isso aqui, com toda a pauta de movimento que eu defendo. O conteúdo do requerimento traz várias questões que só o seu conteúdo mereceria uma apuração antes da sua aprovação. A nossa aprovação não é um apoio, porque a gente, às vezes, apoia as coisas aqui. A prova em apoio ao colega, ao trabalho do colega. Aqui na comissão acontece... Eu sou muito apoiada nos meus requerimentos. Às vezes, de pautas que os colegas não participaram, mas apoiam. E esse apoiamento ali é importante. Mas é que nós não estamos diante de uma discussão de apoio, gente. Nós estamos diante de uma série de situações que foram relatadas no requerimento, que, por si só, deveriam haver uma investigação ou uma apuração, ou nós termos acesso a todo esse conteúdo, antes de uma comissão de mérito da Casa, uma das três grandes comissões da Assembleia, se posicionar fomentando documentos para uma CPI, de uma discussão ideológica, de enfrentamento, que está lá no Congresso Nacional. Nós temos tido êxito, até o momento, aqui na comissão, quando a gente consegue separar. Olha só, eu poderia ter feito uma obstrução no projeto do governo aqui agora, depois de tudo o que aconteceu comigo no final de semana, depois de todos os ataques do Partido Novo, que eu estou sofrendo, os influenciadores digitais, depois de todas as mentiras que o Partido Novo tem feito nas redes sociais. Mas eu fiz um esforço. Às vezes, eu não consigo, mas, em geral, eu consigo. Eu fiz um esforço e eu separei o momento de uma votação exatamente dessa minha disputa, que muitas vezes é ideológica, e que eu tenho a legitimidade de fazê-lo. Mas não é a Comissão de Administração Pública para tocar essa pauta e de fomentar uma disputa ideológica que está lá no Congresso Nacional. Então, o meu encaminhamento, e o que eu queria pedir aos colegas, é para a gente resgatar o debate que a gente já fez aqui, que não vem de nenhum lado. Também, do nosso lado, a gente não traz esses conteúdos aqui para a comissão, que nós possamos não fazer da Comissão de Administração Pública esse lugar, que vai perseguir movimento A, B ou C, ou que tem uma série de conteúdos que ensejariam um debate maior. Então, nesse caso, eu estou encaminhando contra a aprovação desse requerimento. São as minhas considerações, presidente. Para encaminhar, presidente. Tem vossa Excelência a palavra para encaminhar. Presidente, eu até que gostaria de não fazer o encaminhamento dessa matéria aqui na Comissão de Administração Pública. Tanto é que o requerimento foi aportado à Comissão de Segurança Pública. E eu teria uma conversa muito séria com o presidente da casa e a secretária-geral da mesa. Porque há distribuições de matérias que eu vejo que não afetam a esta comissão. Estão falando de uma comissão parlamentar de inquérito que envolve crime, e, se envolve crime, nós temos a Comissão de Segurança Pública. Então, eu não gostaria nunca de aportar. E eu quero esclarecer à colega deputada Beatriz que concordo com quase toda a fala dela, até porque a gente tem que convergir aqui, convergir do máximo. Mas não se trata de pauta ideológica, se trata de uma denúncia gravíssima de uma senhora que teve as suas terras invadidas, terras produtivas, que eu atendi no meu gabinete, portanto, não foi sindicato, não foi partido político que a levou. Ela marcou, saiu de Salto da Divisa, que está a cerca de quase 800 quilômetros aqui da capital, trouxe um parecer, senhor presidente, do doutor Roque Colage Neto, doutor em Ciências Sociais, pela UNB, Universidade de Ottawa, antropólogo, sociólogo, cientista político e pós-doutorando em Economia. É um dossiê, presidente, que traz com clareza fundamentos exatamente dessa questão lá de ser terras de origem quilombola ou indígena. O que nós estamos pedindo é apenas para informar os membros, eu não estou pedindo para que haja nada mais, estou pedindo para informar. Volto a repetir, presidente, eu não acho que este requerimento ele deveria passar por esta comissão. Não deveria. Eu estou aqui com a Comissão de Administração Pública no seu artigo 102, inciso 1, sobre as competências da Comissão de Administração Pública. Não é competência. Inclusive, eu vou ter uma conversa muito séria, porque a gente começa a achar que há uma tentativa da própria organização de quem distribui as matérias de tentar inviabilizar determinados requerimentos. Então, eu estou trazendo uma matéria e que eu não fiz nenhuma discussão aqui ideológica, não farei, porque eu tenho matérias aqui extremamente mais importantes, como temos aí um próximo requerimento que eu já pedi à vossa excelência, mas, presidente, não se trata de embate ideológico, trata de uma denúncia gravíssima. A pessoa teve a terra invadida, a pessoa foi para o judiciário, buscou alguém de fora, alguém que elaborou um parecer que é doutor em antropologia, que fez o estudo, inclusive o parecer acompanha o requerimento com o nome. Agora, é uma pessoa, um cidadão do povo que nos procurou, falou, olha, deputado, a minha terra foi invadida, eu estou morando na mesma fazenda e tenho que conviver com quem invadiu a minha terra. Então, isso é muito difícil para quem mora na terra, para quem teve a terra invadida e para que as pessoas que vieram fazendo uma narrativa, dizendo que era de origem tal ou tal, e que não é. Então, eu estou encaminhando, presidente, apenas ou fazendo um requerimento, um pedido de providência, encaminhar aos integrantes para que eles tenham conhecimento, já que eles estão fazendo a apuração lá em Brasília. Não é com a petência nossa fazer aqui nesse momento, nesta comissão. Mas poderíamos até propor. Poderíamos até propor, inclusive, sabe o quê, presidente? Poderíamos propor até mesmo uma comissão parlamentar de inquérito para tratar do assunto simultaneamente. Temos competência para isso, mas não estão fazendo. Então, o que eu estou pedindo aqui, presidente? Estou pedindo é que a comissão seja informada. Põe o número dele. A comissão seja informada. Apenas isso. Porque não é competência dessa comissão. E eu quero ter uma conversa muito séria com a doutora Luísa Homem, que é a secretária-geral, que coordena todo o processo legislativo nessa casa, por que o requerimento passou por aqui. Porque trata do âmbito da política de segurança pública. Não, não, não. Ah, mas vou mandar para a agricultura. Bom, então lá na comissão de agricultura, aí tudo bem. Aí nós temos outra vertente e competência simultânea. Mas aqui a comissão não se trata de serviço público, não se trata de regime jurídico de servidores públicos, não se trata disso. Então, foge a competência da comissão. Então, começam errando como aportou o requerimento, como distribuiu. Porque o requerimento já foi aprovado na comissão de segurança pública. Mas, repito, não se trata de questão ideológica. Trata de questão de um pedido de uma pessoa que andou 800, que não falou assim, por favor, tome providências oficiais aqui na Assembleia de Minas. E é isso que nós fizemos. Está ancorado com o parecer de quem é doutor em antropologia. Quem sou eu? Eu sou, né, mal, mal consegui passar na prova da ordem dos advogados do Brasil. Estou longe de ser doutor, mas na matéria que está acompanhada de um parecer que é doutor em antropologia. E que fez um belíssimo parecer. E é por isso que eu conto com os pares para aprovação do requerimento. Durante a discussão, foi aportado à presidência um requerimento que requer que seja adiada a votação do requerimento 23.11.23 nos termos do artigo 267 do Regimento Interno. Questão de ordem. Tem vossa excelência a palavra para a questão de ordem. A senhora falou que foi durante a discussão. Nós estamos no encaminhamento de votação. Durante a votação. Adiamento de votação. Desculpe, deputado. Em votação, requerimento, as senhoras e deputadas, os deputados que aprovam adiamento de votação, permaneçam como se encontro. O requerimento foi aprovado. Eu vou solicitar a Secretaria-Geral da Mesa que, antes da próxima reunião, já solicito a consultoria que peça um parecer da consultoria da Secretaria-Geral da Mesa peça um parecer sobre a admissibilidade desse requerimento. Obrigada, presidente. Requerimento 2.468, de 2003, turno único. Requer que seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedir providências para que seja construído o novo Fórum da Comarca de Andradas, tendo em vista que o terreno que irá receber essa importante obra já foi destinado pela Prefeitura do município e que a terceira vara da Comarca de Andradas foi criada, mas ainda não foi instalada por falta de espaço físico. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes. Para discutir, senhor presidente. Tem, vossa excelência, a palavra para encaminhar. Para encaminhar, desculpa. Presidente, eu acho que esse requerimento também é um caso de reavaliação. Andradas é a minha cidade e eu estou acompanhando de perto esse caso. Então, não há indicação da Prefeitura ainda do terreno, não há ainda definição de terreno que o Tribunal de Contas possa construir o seu prédio. Então, eu vejo como uma iniciativa que não vai produzir efeito. Nós vamos ter uma resposta do Tribunal de Justiça a essa comissão dizendo que o município ainda não indicou o terreno, porque esse caso eu estou acompanhando de perto. Então, é o encaminhamento que eu faço nesse caso. Não tem pertinência. Sim, eu acho que seria. Ao invés de tirar. O que? O terreno não foi doado para o Tribunal ainda. Não existe essa. O que? No caso de Andradas do Tribunal de Justiça. Aí não. Aí já é do que? Não, gente. Não, não. A questão é a seguinte. O terreno não foi doado ainda, como fala no requerimento. Em votação, o requerimento 2.468.23. As senhoras deputadas, senhores deputados, que aprovam o requerimento para maneiras como se encontram. O requerimento foi rejeitado. Foi três, mas você ficou sentado e ela e eu que votamos juntos? Três a dois. Não, eu não votei. Eu só voto se empatar. Presidente, pela ordem, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra pela ordem. Artigo 102. São matérias de competência da comissão permanente. Observado, exposto no artigo 100, especificamente. Cisum. Comissão de Justiçação Pública. Organização dos Poderes. Executivo e Judiciário. Portanto, a matéria é afeta. Eu já li o regimento. Eu acho que a matéria é afeta, mas houve um requerimento de retirar, de adiamento de votação. No decorrer da semana, eu quero consultar a Secretaria Geral da Mesa e vou solicitar um parecer. Em vossa excelência, a palavra pela ordem. Eu gostaria também de registrar que eu sou contrário ao requerimento 2.468, que foi colocado em votação agora. Está registrado, deputado. A presidência recebe os seguintes requerimentos que serão pautados para a próxima reunião. Os mesmos estarão disponíveis para conhecimento de todos os parlamentares e serão votados em bloco na próxima reunião. Requerimento 29.40. Requerimento 29.42. Requerimento 29.62. Requerimento 29.63. Requerimento 3.002. Requerimento 3.004. Requerimento 3.008. Requerimento 3.021. Requerimento 3.024. A presidência deixa de receber os requerimentos 29.91. 30.26. E 30.29. Por falta de pertinência com a Comissão de Transtão Pública. O presidente da Meio Ambiente está reclamando que estão fazendo aqui o Meio Ambiente. Então, já tinha separado. Eu te avisei desde a semana atrasada. O que eu posso fazer aqui? Eu sou membro. Tá, eu só vou consultar a Secretaria Geral da Mesa. Eu não vejo, nem percebo. Não vejo, nem percebo. Não, está falando não é. Não é outro. É o que eu aportei aqui agora. Recebi já. Não, eu te fiz uma pena. Se pudesse matar hoje, o restante... Eu peço a Querida Mesa. Entendeu? É sério? Eu não posso fazer a minha... Até com a mão comigo todo dia, que eu vou ter matéria dele. Qual que é o requerimento? Pode. Eu pego mesmo, senhor. Não estou nem trabalhando. Posso nem trabalhar. Eu não quero briga. Eu quero. É isso aqui? Posso convocar o responsável? Deputado Sargento Rodrigues requer que o requerimento 3.823 que foi recebido seja votado nesta mesma sessão. Se não houver oposição, farei a leitura do mesmo. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100. Vamos ver se vai ser o ao médio. Inciso 5 do regimento intenso, seja realizada a audiência pública para debater o plano de recuperação fiscal que o governador teria encaminhado à Secretaria do Tesouro Nacional de TN, mesmo sem a participação e ação planejada, coordenada e transparente de todos os poderes, órgãos, entidades e fundos estaduais, como determina o parágrafo 2 do artigo 1º da Lei Cumprimentar 159 de 2017. Segundo o parágrafo 1º do artigo 1º da legislação federal pertinente, o regime de recuperação fiscal será orientado pelos princípios da sustentabilidade econômica e financeira, da equidade intergerencial da transparência das contas públicas, da confiança das demonstrações financeiras, da celeridade das decisões e da solidariedade entre os poderes e os órgãos de administração pública. Em votação... Presidente, o deputado professor Cleito pediu para assinar a matéria, está acordado. Requerimento do deputado José Pedro Rodrigues e também do deputado professor Cleito. Em votação, requerimento 3.023. A senhora, as deputadas e senhores deputados, que eu aprovo para maneiras como se encontram. Pela ordem, presidente. Tem vossa tenência para lá, pela ordem. Está aprovado? Requerimento foi aprovado. Eu compreendo a... Enfim, eu compreendo... Não, mas isso é o tiroides aqui. Pode falar. Eu quero falar sobre... Eu peço desculpas, gente, mais dois minutinhos. Mas Codenge é da administração pública. Verdade, deputado. Parque das Águas. A gente tratou tudo aqui. Eu recebo o requerimento 2.991. Eu modifico o meu parecer. Os outros dois... A questão aqui da... Difícil. É, de Itatiaio Sul. Estou sem óculos. A questão de Itatiaio Sul, estou questionando o ato administrativo. Não estou questionando os impactos ambientais. Estamos na fase em Itatiaio Sul de discutir o ato administrativo. Lá está nessa fase. Não tem obra, não tem... É o ato administrativo. Por isso que foi aqui na comissão. E o outro... Também é a mesma coisa. Recebo também os requerimentos 3.026 e 3.029. Só me desculpe, porque eu fiz uma leitura rápida. Presidente, quais requerimentos a Vossa Excelência recebeu? Todos. Presidente, eu vou manifestar o seguinte. Eu fiz uma leitura rápida e eu achei que era sobre o meio ambiente. É sobre ato administrativo. Ok. Mas eu queria só deixar aqui minha posição clara. Se o requerimento não guardar consonância com o objeto da comissão, eu vou pedir os pares para que busque a comissão. Que busque a comissão. Porque se não, presidente... Deixa eu só concluir a minha fala. Porque se não, se for assim, eu vou aportar todo e qualquer tipo de requerimento à comissão de segurança. Vamos deixar isso aqui bem claro. Porque tem objetos de requerimento que realmente nós estamos aprovando aqui, que não é da competência da comissão. Então, deixar isso claro, pedir a Vossa Excelência fazer esse apelo, porque se não, eu vou chegar no presidente e falar, presidente, a partir de hoje, eu vou tocar qualquer tipo de requerimento na minha comissão e vou deixar de cumprir o regimento interno. Então, apenas deixar isso consignado, presidente, para os futuros requerimentos, para que Vossa Excelência possa nos ajudar, porque eu tenho deparado, inclusive, com a Comissão de Direitos Humanos da Casa, aprovando requerimento torto e a direito de temas trocentos mil, que não é da competência. Senão, não precisa de 21 comissões permanentes. Então, cada um faz do jeito que quer. Obrigado, presidente. Eu queria só deixar isso consignado. Deputado, Vossa Excelência sabe que sou justo. E já me pedi desculpa, porque eu fiz interpretação errada. Eu coloquei como que a matéria fosse ambiental. É sobre ato administrativo. Pode ter certeza que todos os requerimentos... Eu já avisei à deputada que se tiver no escopo que é sobre mineração, nós não vamos aprovar. Que ela aporte a requerimentos da Comissão de Meio Ambiente. Aqueles que forem sob atos administrativos, aí, sim, serão recebidos na comissão. Vamos lá, não é, gente? Vamos. Eu acho que é tarde boa, importante. Ele vai fortalecer o sujeito. Mas, se alguém diga... Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a superlotação e a dificuldade de sustentabilidade do Hospital Isoleta Neves, com comprometimento da política de prestação de serviço público. A presidência convida a tomar assento à mesa. Esses aqui estão marcados, são remotos. Primeiramente, a presidência registra e agradece a presença. Vão participar remotamente. Caro amigo, deputado federal, Rogério Corrêa. Deputada federal, Ana Pimentel. e senhor Eulverso Miranda Magalhães Júnior, secretário de Atenção Especializada da Saúde, Ministério da Saúde, representando a senhora ministra de Estado, Nízia Trindade. E também Lúcia Aparecida Machado, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Convidamos a tomar assento à mesa Isabela Dias Leite Torres, assessora da Superintendência de Redes de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, representando Fábio Baqueretti Vitor, secretário da Secretaria de Estado de Saúde. Também convidamos a tomar assento à mesa Roseli Ramos Pontes, promotora de justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa de Saúde. Também convidamos a tomar assento à mesa Edivaldo Farias da Silva Filho, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais. Convidamos também Vanusa Santos Pereira, assessora especial da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves, representando Rodrigo Augusto Rocha Vieira, secretário municipal de saúde de Ribeirão das Neves. Convidamos também Marcelo Henrique Alcântara, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Vespasiano. Convidamos também Alzira de Oliveira Jorge, diretora-geral do Hospital Risoleta Tolentino, Neves. Nós chamamos Marcelo, não é? Agora tem Cristiane. Convidamos também Cristiane Ferretti Santiago, diretora de regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Nós registramos e agradecemos a presença e oportunamente, assim que os convidados que estão na mesa principal fizeram essa apresentação, poderemos fazer um rodízio. de Maria Lúcia Aparecida da Silva Ferreira, presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves. Élder Avelino Iancos Santos, superintendente-geral da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. Ramon de Almeida Duarte, diretor administrativo do Hospital Sofia Feldman, representando Tatiana Coelho Lopes, diretor executivo do Hospital Sofia Feldman. João Costa Aguiar Filho, diretor jurídico, governança e planejamento da Santa Casa Misericórdia de Belo Horizonte, representando Roberto Otto Augusto de Lima, provedor da Santa Casa BH. e José Américo Bahia Filho, diretor do Hospital Universitário da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira para suas considerações iniciais como autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública. Tem, V. Exª, a palavra. Presidente, então, mais uma vez, boa tarde. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos membros da comissão pela pronta aprovação do requerimento. Na sequência, agradecer, V. Exª, pela pronta marcação desta audiência. E quero agradecer... Eu vou começar pela Alzira, que tem feito um processo importantíssimo aqui na Assembleia, de visita, diálogo com os parlamentares, trazendo os problemas da superlotação e a dificuldade de sustentabilidade do Hospital Risoleta Neves, comprometendo na gente a política de prestação de serviço público. A partir exatamente desse trabalho e desse diálogo da Alzira aqui na casa, também da provocação do Conselho Estadual de Saúde, que nos enviou formalmente a necessidade de que a Assembleia fizesse esse debate, nós fizemos a proposição. Talvez vários convidados, participantes aqui, tenham pouco contato com o nosso mandato, mas, além de ser uma defensora do SUS e do fortalecimento dos serviços públicos, eu acredito muito nesse formato. Eu faço pouquíssimas reuniões ou quase nenhuma reunião de gabinete, quase nunca peço agenda a nenhum secretário, porque eu acho que esses processos são fundamentais. primeiro, a democracia, segundo, a transparência, a população mineira precisa de vocês, precisa que os hospitais presentes aqui estejam fortalecidos, precisa do fortalecimento do SUS. Então, a nossa dinâmica é uma dinâmica muito pública e por isso que nós resolvemos adotar essa metodologia. Ontem pela manhã, eu estive com o Elvécio, portanto, em nome da ministra, conversamos bastante e ele estará conosco virtualmente e já trará as primeiras respostas e tratativas. E o compromisso que eu quero assumir com vocês é que, de forma muito republicana, não é uma discussão nem de gueto, quem ajuda quem, quem ajuda a eleger quem, o debate não é esse, pelo menos não é assim que eu me guio pelo mandato, mas, de forma muito republicana, a gente ir tratando dessa pauta de forma a fortalecer os hospitais que estão aqui, a terem sustentabilidade, a cobrar as responsabilidades de cada, seja do governo federal, seja do governo estadual. E que bom, governo federal, governo estadual estão aqui conosco. Nós vivemos um período muito grave de dificuldades várias. Então, a importância dessa audiência. E, a partir dessa audiência, novos encaminhamentos que nós faremos sempre aqui, por esse processo, que é a minha opção, público, com a participação de outros parlamentares presentes sempre atuando, de modo que a sociedade, a população mineira, possa acompanhar, possa participar, possa compreender a realidade dos hospitais que estão aqui presentes e também participar do seu fortalecimento. Eu só vou pedir a gentileza de vocês aceitarem um cumprimentado, todos vocês, através da Maria do Carmo também, que está aqui. Está aqui, sim. Aqui é uma grande referência para mim também. Aprendi muito. Porque a gente vai, nos mandatos, a fazer várias lutas. Se não tem quem vai nos puxando para as pautas que são importantes, como a Alzira fez aqui, nesse processo, e a Maria do Carmo, com quem eu muito aprendi no primeiro mandato, e esse nosso compromisso com o fortalecimento do SUS, ele vai se renovando. Considerações iniciais, presidente, vamos ao trabalho. Quero agradecer a todo mundo que está com a gente virtualmente, porque está acontecendo a Conferência Nacional da Saúde. Eu estive lá ontem, junto com o Bruno Pedralva, que está aqui, vereador de Belo Horizonte, e agradecê-lo também pela parceria, a importância de processos participativos. Eu ontem não me aguentei, mas, como eu tinha que estar aqui, hoje eu não pude ficar durante toda a semana na conferência. Mas ter de volta esses espaços em que o povo participa da definição de políticas públicas só fortalece a democracia. E SUS e democracia estão ligados. Um não vive sem o outro. Então, esse fortalecimento é muito importante. E um abraço também a todos os profissionais que fazem a luta do SUS, que sustentam esse dia a dia da prestação de serviços, que possamos avançar cada vez mais em pautas também que resultem na valorização dos profissionais da saúde. Então, meu abraço também a todos os profissionais. E façamos dessa tarde... Às vezes, a gente vê uma janela de oportunidades. Eu acho que essa tarde é isso. O Poder Legislativo decide demais a vida da gente e a gente precisa ocupá-lo com as nossas pautas, nossos problemas, nossas realidades, para que tenhamos soluções e devolutivas. E combinei, inclusive, ainda ontem com o Elvésio, que depois faremos outras discussões, não aqui na Comissão de Administração Pública, mas em outras comissões, para tratar, inclusive, de todos os programas, de todas as discussões que têm sido feitas pelo governo federal, de fato, o fortalecimento do SUS, porque tem pauta positiva aí. Nós precisamos nos apropriar dela. E aquilo que não estiver tão positivo como deveria, a gente tem que disputar. O fortalecimento do SUS cumpre essa importante tarefa. Presidente, muito obrigada. e que façamos aí um ótimo debate. Também cumprimentando o deputado Lucas Lasmar, que acabou de chegar e é um defensor importante também dessa nossa pauta. É o Elvésio, que já está a posse de seu nome. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que exporão de até 10 minutos para as suas explanações. Eu concedo a palavra ao senhor Elvésio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Atenção Especializada à Saúde, Ministério da Saúde. Um grande abraço, seu Elvésio. Prazer em te receber aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Antes, porém, eu quero convidar a deputada Beatriz Serqueira a assumir a presença dos trabalhos. A todos, uma boa tarde. A audiência é sua. Entendi. Tchau. Elvésio, boa tarde, tudo bem? Com a palavra para as suas considerações. Ele está sem áudio, gente, quem vai ajudar? Ele está sem áudio. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo, né? Sim. Obrigado. Eu queria saudar o presidente da comissão, meu caro deputado João Magalhães, quanto tempo, deputada Beatriz Serqueira, demais deputados, saudar a minha querida amiga doutora Alzira, diretora-geral do Hospital Rizoleta Neves, a todos os dirigentes dos hospitais filantrópicos 100% SUS importantes de Belo Horizonte e de Minas Gerais, a pessoa do caro amigo Flávio Amaral, diretor-geral da Faculdade de Ciências Médicas da Fundação Lucas Machado, mas saudar a todos e a todas. Eu, primeiro, já me desculpar por ter que falar muito rapidamente me ausentar, como disse a deputada Beatriz, nós estamos no meio da Conferência Nacional de Saúde, eu tenho uma agenda agora com a ministra Nisa e outros ministros com a pauta, porque o presidente Lula amanhã irá à conferência, mas eu não queria, não pude deixar de participar. Ontem, de manhã, eu recebi lá no ambiente da conferência uma delegação de deputados de Minas Gerais e o vereador Bruno Pedral, caro amigo, um abraço também, deputada Beatriz, deputado Rogério Correia, sempre muito atento às questões da saúde de Minas Gerais e o mandato da deputada Ana Pimentel. Eu queria dizer, aí me convidaram, a deputada Beatriz em particular, para essa audiência, aí eu encaixei um pouco nessa agenda e já me desculpar pela ausência na fase de debate, mas todas as questões certamente a comissão pode formalizar junto em meu nome, falando em nome aqui da ministra Nisa Trindade e quaisquer questões adicionais eu posso responder posteriormente e teremos certamente outros momentos para interagir, é sempre uma satisfação ter esse espaço da Assembleia, eu frequentei como secretário de Estado de Planejamento e Gestão durante quatro anos essa casa, é sempre uma satisfação, é um lugar especial para debates do interesse público, debates importantes para o sistema único de saúde em Minas Gerais e em Belo Horizonte e em particular sua região metropolitana. Eu queria dizer que desde que assumimos é fato, eu não vou me alongar neste diagnóstico, ficou muito público desde a comissão de transição, duas questões, a total desarticulação da estrutura do Ministério da Saúde, fato que está sendo inclusive investigado sobre o papel do governo federal de então, no transcurso da pandemia e tudo o que causou aos brasileiros e brasileiras, além da insuficiência progressiva de recursos desde a emenda emenda constitucional 95 de 2016, já com efeitos em 2017, do chamado teto de gastos, agora já definitivamente enterrada com o novo arcabuz fiscal, que ao ser protocolado na Câmara enterrou de vez essa emenda. o Ministério da Saúde de 2017 a 2022 perdeu mais de 70 bilhões de reais se comparada com o normativo anterior, que é a emenda 86, que passou a valer já este ano. É, portanto, uma desarticulação interna, um desaparecimento do Ministério da Saúde como coordenador nacional do SUS, em parceria com estados e municípios como rege a Constituição e as leis da saúde, a legislação infraconstitucional, levou a uma situação muito difícil do SUS em todo o país. É isso que nós, com isso é que nós começamos este mandato do presidente Lula e fazer menção também, só que está sendo possível fazer algumas correções importantes nos tetos financeiros dos estados e municípios e, e, por conseguinte, equilibrar razoavelmente o contrato de prestação de serviços dos grandes prestadores, em especial os hospitais filantrópicos, cuja única fonte de recursos é o Sistema Único de Saúde como regra, em particular o 100% SUS, porque o Congresso Nacional, faço aqui questão de, com todos os partidos liderados pelo presidente Lula, conseguiu aprovar a chamada emenda à PEC da transição e adicionou recursos importantes ao Ministério da Saúde, é esse recurso que nós estamos utilizando. Portanto, de janeiro para cá, nós estamos em um debate intenso com governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, que os seus cozenos, os conselhos secretários municipais de saúde de cada estado, debatendo as prioridades absolutas. O presidente tem nos cobrado a redução de tempos de espera de filas de cirurgia eletiva, de consultas e exames, outras questões estruturantes da política nacional de atenção especializada, assim como na atenção primária, a volta do farmácia popular, a retomada do movimento de vacinação e por aí vai, e do complexo econômico-industrial da saúde. No caso da assistência especializada, a nossa tarefa, além da redução das filas e tempos de espera, é corrigir, ainda que parcialmente, os chamados tetos financeiros da média e alta complexidade, que tem uma história desde a época do INAMPS, quando começou a ter os processos estaduais e municipais que pagam os serviços da atenção especializada. O que temos feito no caso de Minas Gerais, para aproximar do caso em questão, mediano uma discussão com a Secretaria de Estado da Saúde, o secretário Fábio Bacheretti e o Cozenz de Minas, e em especial com a Secretaria Municipal de Saúde da capital de Belo Horizonte, na pessoa do secretário Danilo Borges e sua equipe. Está aí a nossa caríssima amiga e colega de trabalho de muitos anos, a doutora Cristina. A Secretaria Municipal de Saúde, todos sabem, tem uma tradição na área do controle, avaliação e regulação. Primeira grande cidade a ter gestão plena em 1994, portanto, ela tem muitas informações seguras sobre o funcionamento da sua rede como um todo e da rede hospitalar em particular. Então, nós temos dialogado intensamente em várias reuniões, muitas eu pessoalmente participei com a equipe da Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual e nós estamos finalizando, eu gostaria aqui de fazer esse compromisso, não posso falar da data exata, estamos vendo ainda uma agenda com a Secretaria Estadual e com a Prefeitura de Belo Horizonte num primeiro momento. Nós estamos finalizando os nossos estudos a partir desses números a nós encaminhados de forma a fazer uma, vamos dizer, robusta injeção de recursos adicionais no teto financeiro do município para melhorar a condição contratual do Hospital Risoleta Neves e dos quatro hospitais 100% SUS de Belo Horizonte. O Hospital Universitário de Ciências Médicas, Santa Casa de Belo Horizonte, Hospital Sofia Feldman e Hospital São Francisco. Eu não posso adiantar aqui porque é uma portaria da ministra, mas os números equalizando que dentro da nossa possibilidade, mas eu posso dizer a partir da demanda da Secretaria Municipal de Saúde que nós vamos chegar muito próximo sem a retirada dos recursos municipais já alocados. Essa é a nossa condição colocada junto da Prefeitura de Belo Horizonte e os recursos do Estado. Nós vamos alocar esses novos recursos de forma a aproximar da operação, vamos dizer assim, na operação positiva do contrato de prestação de serviços e em alguns casos ampliando o serviço prestado por esses hospitais que são verdadeiras âncoras da atenção hospitalar. É claro que tem o Hospital Metropolitano Célio de Castro, Hospital Metropolitano de Lombeiros, a Rede Estadual e outros hospitais filantrópicos, mas esses hospitais são âncora na atenção especializada hospitalar de Belo Horizonte. Então, esse é o compromisso que eu quero aqui deixar publicamente registrado na nossa Assembleia Legislativa, nesta comissão, junto a todos os atores, de que o Ministério da Saúde, com uma determinação da ministra Nízia, estará fazendo esse aporte de recursos de forma a equilibrar, se não totalmente, muito próximo da operação positiva dos contratos de prestação de serviço destes cinco hospitais. Acrescento também que vamos apoiar integralmente o processo se for viabilizado, como está nos sendo relatado, a transformação do Hospital da Baleia em hospital 100% SUS. Fica aqui também o compromisso, se isso for efetivar, é uma decisão do hospital, junto à Secretaria Municipal, nós também aportaremos neste momento, quando isso se concretizar, recursos adicionais para equilibrar o contrato da Secretaria Municipal com o Hospital da Baleia. E vamos também, eu quero aproveitar a oportunidade, me permita, poder anunciar com muita satisfação, é um movimento importante do Conselho Municipal de Saúde, dos movimentos sociais de Belo Horizonte, é um entendimento que vamos dar todo o suporte necessário, garantindo os recursos adicionais que vierem a ser necessários, porque o Estado está garantindo a sua participação, o processo de municipalização de duas unidades importantes da saúde mental, da rede de atenção psicossocial em Belo Horizonte, que é o CERSAM, Alco e Drogas Centro-Sul, e o Centro, Antigo Centro Psicopedagógico, eu que sou mais antigo, da FEMIG em Santa Efigênia. Então, são duas unidades importantes para compor a rede municipal de saúde de Belo Horizonte, ainda sob gestão do Estado, que com recursos garantidos por nós poderão compor a rede de saúde mental. Aliás, ontem a ministra assinou uma portaria reajustando em cerca de 30% a transferência de recursos do Ministério da Saúde para toda a rede de milhares de CAPs nomenclatura nacional e serviços residenciais terapêuticos em todo o Brasil. Isso também ajudará nesse processo de retomada da rede tão historicamente construída e tão cara a todos nós da saúde mental em Belo Horizonte à rede substitutiva antimanicomial. Então, isso é o que eu queria, deputada Beatriz, mais uma vez agradecendo a oportunidade, mas deixando aqui o nosso compromisso e a tempo da definição junto com o Estado e o Município de uma portaria de alocação de recursos já, inclusive, no seu geral aprovada na Comissão Bipartite de Minas Gerais, poder formalizar esse instrumento também junto à Assembleia que tem também intermediado essa questão. Eu queria mais uma vez saudar a todos nossos deputados, vereador e a todos os presentes e me desculpar de novo por ter que me ausentar porque já estou sendo aqui chamado pelo gabinete da Casa Civil. Muito obrigado a todos e bom trabalho. Parabéns pela iniciativa e temos certeza que vamos sair com resultados muito bons dessas iniciativas todas e a Assembleia junto disso. Muito obrigado. Eu veste nós que agradecemos a sua importante participação. Entendemos, ontem você me disse que tinha um compromisso com a ministra que, de acordo com o que você me disse ontem, inclusive você está atrasado para o compromisso com a ministra. Não é bom atrasar com a ministra que nós queremos todos esses compromissos que você acabou de anunciar para Minas Gerais sejam plenamente cumpridos e agradeço muito por você nos trazer já essas devolutivas. A escuta que nós teremos aqui agora dos hospitais, dos municípios, eu quero muito agradecer aos municípios que estão presentes aqui também e também da nossa promotora de Justiça, Joseli, que é uma grande parceira e articuladora da Defesa do SUS. Esse processo dessa audiência fortalecerá essa discussão e nos dará condições de dar sequência de modo que a gente trate mais vezes e de forma com muita consistência exatamente a necessidade dos nossos hospitais terem condições plenas do seu funcionamento. Então, quero te agradecer e, na sequência, eu já passo a palavra para o deputado federal Rogério Correia, que também está conosco virtualmente. Na sequência, vou passar para a presidenta do Conselho Estadual de Saúde. Rogério Correia, deputado federal, muito obrigado pela presença e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigado, deputada Beatriz Siqueira. É um prazer, mais uma vez, participar de uma audiência convocada por vossa excelência através de requerimento aí na nossa semelhativa na Comissão de Administração Pública. Comissão que eu participei com o João Magalhães também durante muito tempo como deputado estadual. Aproveito para mandar um abraço também para o João Magalhães, para os demais deputados, membros da comissão, Rodrigo Lopes, o Lucas Lasmar e também, claro, para a deputada Beatriz Siqueira, autora do requerimento. Bem, eu vou ser bem breve, deputado, deputada Beatriz, porque também tenho aqui uma agenda agora de sessão na Câmara. E nós estamos debatendo aqui reforma tributária, o novo arcabouço fiscal, a data informava Beatriz Siqueira, que é a nossa guerreira da educação, que parece que vamos conseguir, mas vamos manter a pressão para tirar o Fundeb daquele arcabouço fiscal e, com isso, deixar a verba da educação como já está a da saúde fora de cortes no arcabouço fiscal. Então, esperando ter essa vitória no dia de hoje, no máximo amanhã. Então, com essa articulação, a gente, eu vou ter também que falar e me retirar. Mas, apenas rapidamente, eu queria também parabenizar a presença e agradecer a Alzira, doutora Alzira, que nós estivemos com ela recentemente lá no Hospital Risoleta Neves, cumprimentar o Pedralva, nosso vereador em Belo Horizonte, doutora Joseli, do Ministério Público, assim como os municípios presentes. Deputada Beatriz, nós estivemos, inclusive, com o seu mandato presente, junto ao Hospital Risoleta Neves, que nos colocou com a Alzira um quadro dramático da situação do hospital, principalmente após o governo do Estado de Minas Gerais não mais fazer os índices de reajuste no repasse das verbas para o Hospital Risoleta Neves. E, com isso, o hospital se estrangulou, tendo uma dívida mensal de aproximadamente dois milhões de reais. e é claro que as emendas parlamentares que a gente apresenta para os hospitais é pouco diante deste déficit que não é apenas do Risoleta, mas dos outros. Com base nisso e na presença também do vereador Pedralva, deputada Beatriz, eu solicitei ao doutor Euvesse que pudesse nos receber para ver como o governo federal pretende tratar esses hospitais que são, em especial, 100% SUS. E foi essa agenda que nós fizemos ontem que contou com a presença aqui da deputada Beatriz Siqueira que veio representando a Assembleia Legislativa. E solicitei que fosse feito ontem, também participou o gabinete da deputada Ana Pimentel que está aqui conosco e também do vereador Pedralva. Exatamente para que nós pudéssemos ver como que o governo do presidente Lula pretende tratar essas questões dos hospitais que ficaram judiados nesse período desde a pandemia e que depois não tiveram condições de se recuperar e que foram essenciais tanto na pandemia quanto tem sido na questão da saúde pública de maneira geral. Então, com muito orgulho de eu ser hoje vice-líder do governo do presidente Lula, o Euvesse, então, nos fez esse anúncio ontem que ele aqui reproduziu. E a Beatriz, então, Beatriz Serqueira, nossa deputada, solicitou que ele pudesse hoje, já na reunião, trazer essas notícias boas. Então, o fato é que os hospitais Isoleta Neves, Santa Casa do Belo Horizonte, Sofia Feldman, o Complexo Hospitalar São Francisco e o Hospital Universidade de Ciências Médicas, esses são 100% seus. E a ideia é que o Baleia também se transforme nisso. terão um aporte capaz de fazer com que eles não tenham mais esse déficit mensal e possam pagar, inclusive, as dívidas que acumularam neste período. Esta notícia é muito positiva do governo. Eu parabenizo a ministra Nízia, que tem feito um excelente trabalho, e ao Euvesse, que é o nosso mineiro, que nos representa aí no Ministério da Saúde. As notícias são alviçareiras e, evidentemente, esse compromisso do presidente Lula está sendo cumprido. e esses hospitais, então, terão condições agora de ter um aporte financeiro que lhes garanta o funcionamento diário, o funcionamento do seu dia a dia. Então, notícias boas, é claro, contando ainda com os recursos da Prefeitura de Belo Horizonte, no caso do Rizoleta, e também do governo do Estado, que eu acho que deveria também cumprir o reajuste que vem fazendo anualmente. Bem, porque no caso do Rizoleta Neves, na época que se fez o acordo, eu era deputado estadual e foi um excelente acordo que o governo de Minas fez na ocasião e depois através do governador Fernando Pimentel. Então, é também do ponto de vista do SUS excelente, mas do ponto de vista do Estado também economicamente satisfatório para o governo de Minas. Então, fazer o reajuste garante o hospital ter condições de ampliar até o seu atendimento. Então, eu queria parabenizar o Elvésio, a ministra Nízia, o governo federal do presidente Lula, que atua aqui como vice-líder, por essas questões. Deixar também, Beatriz, João Magalhães, o nosso mandato aqui à disposição de vocês. Me permita, Beatriz, apenas fazer, também aproveitando o momento, uma prestação de contas sobre os recursos de saúde esse ano. Como nós não temos mais, felizmente, orçamento secreto aqui, nós estamos podendo, os deputados e deputadas, fazer um anúncio maior de emendas parlamentares. Então, no caso de Belo Horizonte para este ano, foi possível que eu colocasse um acorte financeiro de emendas no valor de R$ 6.180.000,00, que são emendas para Belo Horizonte da Prefeitura através do PAP, de atendimento aos serviços especializados de Belo Horizonte, ao serviço básico, e também aos hospitais, inclusive, esses citados, Odilon Beren, Sofia Feldman, Risoleta Neves, São Francisco, Hospital Universitário das Ciências Médicas, Hospital da Baleia, Mada Tereza e o Célio de Castro. Para todos esses hospitais e mais a Prefeitura de Belo Horizonte, foi uma demanda que foi feita pelo gabinete do deputado Beatriz Cipeira e do vereador Pedral, nós estamos colocando para esse ano mais de 6 milhões de emendas em Belo Horizonte. E fiz o mesmo também em parceria com a deputada Beatriz Cipeira, que fez o levantamento também de contagem. Estamos aplicando no município vizinho de Belo Horizonte para contagem emendas parlamentares no valor de mais de 4 milhões de reais. Eu repito, foi possível fazer isso porque como não tem orçamento secreto, as prefeituras esse cadastro e nós podemos fazer indicação nesse cadastro que é bastante transparente. Então, isso nos possibilitou maiores recursos que nós colocamos em emendas parlamentares. Dizer ao João Magalhães, que também estou aberto, a Cecília, de Manhã Sul, nossa prefeita, ficou de vir aqui no gabinete e eu não posso esquecer Manhã Sul, que é também terra da minha família, lá do São João e através de Manhã Sul a gente pode atender toda a região, viu, João Magalhães? Então, estamos abertos, fizemos muito repasse a seu pedido para lá também, para a região da Zona da Mata. Então, eu agradeço a todos e todas, parabenizar a deputada Beatriz Serqueira que rapidamente, vendo a situação, nos procurou e nos demandou que nós estivéssemos rapidamente com o Ministério da Saúde. Então, um grande abraço a todos, sigam na reunião, mas as notícias são boas e queremos dar outras notícias boas para a saúde pública a partir da conferência nacional de saúde que está sendo aqui muito vitoriosa no Brasil. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada, deputado. Rapidez é o nome das professoras que precisam fazer muitas lutas. Gratidão pela sua presença. Eu quero, nesse momento, passar a palavra à deputada federal Ana Pimentel, que direto de Brasília também está conosco. Ana, agradecer também pela sua presença, essa é uma luta estratégica do seu mandato. E te passar a palavra, então, para as suas considerações. Boa tarde a todos e todas. Quero começar saudando e parabenizando a nossa deputada Beatriz Serqueira pela convocação dessa audiência. Quero cumprimentar meu grande companheiro e colega aqui de Câmara, Rogério, cumprimentar também o Vessio, que está agora em uma função tão importante estratégica no Ministério da Saúde. Cumprimentando a Bia, quero cumprimentar as demais autoridades, os demais deputados e deputadas. Quero também cumprimentar aqui a Alzira, que é diretora do Rizoleta, e a cumprimentando todos, cumprimentar também os diretores e as diretoras dos hospitais, cumprimentar os participantes aqui da Assembleia. Quero dizer para vocês que, de fato, nós sabemos que nós temos um desafio grande na rede especializada e na rede de urgência e emergência da região metropolitana do estado de Minas Gerais. Nós sabemos que esse é um desafio histórico no nosso estado e que, ao longo dos últimos anos, ele se agudizou. Ele se agudizou. Em função, obviamente, da situação da pandemia, é importante a gente sublinhar que, ao longo dos anos que nós fomos acometidos pela pandemia, a rede de urgência e emergência da região metropolitana e, notadamente, de Belo Horizonte, ela foi muito sobrecarregada porque nós temos hospitais qualificados, estruturados e preparados e eles foram muito demandados por todo o nosso estado. E, ao mesmo tempo, nós sabemos também que, durante a pandemia, nós tivemos uma situação grave de inflação dos insumos na área de saúde que fez com que as gestões hospitalares tivessem uma pressão muito maior e aumentasse a necessidade, a demanda de orçamento na área de saúde. E isso também aconteceu em função do aumento da demanda por cirurgias eletivas que precisaram ficar represadas durante a situação de pandemia. E nós sabemos que esse fato não foi um fato que aconteceu apenas pela situação da pandemia, mas nós sabemos que nós temos um governo estadual que, ao longo dos anos, não tem conseguido preparar a rede de urgência e emergência do nosso estado. Então, isso é importante de ser destacado. É importante a gente mencionar e quero aqui colocar para vocês que é fundamental que o governo do estado de Minas Gerais assuma a sua responsabilidade na organização, na vocação da rede de urgência e emergência da região metropolitana, especialmente do município de Belo Horizonte. Porque esse é um desafio, nós sabemos que a gestão do sistema único de saúde ela é dividida entre os três entes da federação e que os papéis são compartilhados e o papel do governo estadual ele é muito estratégico, porque ele é um papel que consegue articular as demandas regionais de maneira que elas estejam articuladas e demandadas de maneira proporcional. O que aconteceu no último período é que vários pequenos hospitais no nosso estado de Minas Gerais começaram a receber menos recursos e aí a região a cidade de Belo Horizonte está ficando sobrecarregada, está ficando sobrecarregada. Eu estive no Risoleta que é um hospital que iria aqui inclusive fazer uma menção honrosa ao hospital Risoleta, o seu corpo técnico é qualificado, aproveito também para cumprimentar a Mônica que é referência técnica do hospital, é um hospital de ensino importantíssimo para assistência e fundamental para a formação dos estudantes do estado de Minas Gerais. Ele é fundamental para a formação dos nossos estudantes. Eu estive lá e pude acompanhar a sobrecarga, a pressão que o hospital está submetido e isso reflete uma situação crônica que se agudizou e que reflete a situação dos hospitais no interior de Minas Gerais também. ele está sobrecarregado também porque os hospitais do interior não estão tendo o aporte necessário para que eles consigam absorver as demandas das regiões no interior de Minas Gerais. Então, isso é importante. E aí, quero dizer para vocês aqui na audiência que eu sou coordenadora da bancada do PT na área de saúde, sou da comissão de saúde da bancada federal, sou da comissão de saúde da Câmara Federal, tenho acompanhado, quero dizer que o Ministério da Saúde desde que assumiu, aproveitando inclusive que o Evesse esteve aqui agora recentemente, fez a fala exatamente antes da nossa, fez uma fala anteriormente, o Ministério da Saúde está acompanhando, inclusive o Ministério já tem um debate muito consolidado dos desafios que existem em Minas Gerais, quero reforçar com vocês o compromisso que o Evesse fez, que o Rogério também fez aqui, que nós estamos acompanhando e que o meu mandato tem trabalhado para que a gente consiga que o Ministério da Saúde faça um acompanhamento e que ele consiga contribuir nesse momento de agudização para conseguir sanar os desafios dos hospitais e quero dar destaque ao Risoleta, com quem eu estive e que me procurou e que acho que tem um papel importante destacado no sentido dessa articulação de formação e de resolver as demandas de urgência e emergência aqui da região metropolitana, então nós estamos acompanhando o compromisso da Ministra da Mísia é de conseguir resolver assim como é o compromisso do Evesse que ele explicitou aqui para vocês e como o mandato eu tenho acompanhado desde o começo as tratativas e entendo que a gente está numa fase em que a gente consegue agora nesse momento já dá notícias que são notícias muito positivas. Nós temos desafios próximos e quero reforçá-las porque acho que a gente agora como uma audiência pública do Estado de Minas Gerais é importante a gente dar essa tônica de que é fundamental o Estado de Minas Gerais conseguir olhar para a sua rede como um todo olhar para a sua rede como um todo e entender o papel destacado que nós temos em Belo Horizonte mas ao mesmo tempo nós temos dos hospitais no interior nós vamos resolver uma situação que é crônica que é antiga e que inclusive o meu verso tem debates interessantíssimos e tem continuado que é a vocação dos nossos hospitais os nossos hospitais precisam ser abordados dessa forma para que a gente consiga lidar com o nosso problema de maneira sistêmica e não deixar com que eles cheguem na situação e que chegou nesse momento então nós temos um cenário nesse próximo período que é um cenário positivo que o governo federal vai assumir um papel de contribuir e fortalecer a nossa rede hospitalar de Belo Horizonte precisamos continuar esse debate que é um debate da gente discutir a nossa rede de urgência e emergência como um todo e queria dizer para vocês também para completar que nós temos trabalhado muito também no sentido de fortalecer esse papel de ensino do hospital Rizuleta que é tão fundamental para a nossa rede de ensino articulando com a EBSER para que a gente tenha também no futuro próximo um financiamento que seja mais continuado e que possa ser mais sustentável no próximo período a gente fortalecendo esse papel que já acontece que já é estratégico e que a gente precisa na verdade do apoio para que ele seja consolidado isso vai proporcionar mais recursos então é isso a gente tem também nesse próximo período meu mandato também tem destinação de emendas acho que as emendas são muito importantes a gente vai trabalhar para que cheguem mais emendas articulando inclusive com outros deputados como coordenadora da bancada da saúde do PT eu articulei com outros deputados também nesse sentido para contribuir com as emendas mas ao mesmo tempo nós também precisamos dizer que é fundamental que os nossos hospitais sejam sustentáveis então a gente precisa defender o orçamento justo e o orçamento que seja o fundamental para que os nossos hospitais funcionem que a gente precisa nós sabemos quem faz gestão hospitalar que precisa ter uma previsibilidade então a nossa defesa que é a defesa contundente que agora na Conferência Nacional de Saúde nós vamos fortalecer ainda mais a defesa do orçamento adequado para o funcionamento do SUS como ele está inscrito nos seus princípios e diretrizes que ele garanta o direito o acesso à saúde a todos e acesso à saúde de qualidade então um abraço bem apertado contem conosco nós vamos continuar acompanhando o mandato está à disposição a nossa bancada está à disposição vamos continuar trabalhando muito parabenizar mais uma vez a Beatriz pelo trabalho ela esteve aqui ontem ela está muito comprometida envolvida com essa pauta e é fundamental o mandato dela para que a gente consiga fortalecer e consolidar os desafios que nós temos no próximo período um abraço bem apertado pessoal muito obrigada Ana e aproveitando para parabenizar a vossa excelência pela articulação da frente parlamentar em defesa do SUS que teve o lançamento aqui junto com a abertura da conferência estadual de saúde se eu não me engano 29 de maio foi uma importante articulação então muito obrigada muita força na luta dos trabalhos aí em Brasília gente eu vou passar agora para Lourdes Machado que é presidenta do Conselho Estadual de Saúde o Conselho também foi quem nos chamou nos provocou para que nós pudéssemos fazer esse debate aqui na Assembleia então Lourdes obrigado pela presença com a palavra para suas considerações depois a Lourdes nós vamos passar imediatamente a palavra aqui para a Alzira então gente boa tarde pedir desculpa o espaço aqui está um pouco barulhento mas aqui nós estamos na Conferência Nacional de Saúde e aí era a forma possível de participar eu queria cumprimentar a Comissão de Administração Pública e a Beatriz Serqueira por ter chamado essa audiência dizer da importância da gente estar aqui hoje cumprimentar os nossos deputados a nossa deputada o Rogério Ana Pimentel e como a Bia falou fez o lançamento da Frente Parlamentar na nossa conferência o vereador Bruno Pedralva o Elvesio do Ministério da Saúde a doutora Joseli nossa promotora também o Edivaldo Farias que é do COSEMES e representar também cumprimenta a representante da gestão que está representando o secretário Fábio Baqueretti e as nossas diretoras Alzeira e Mônica Beatriz quando o Conselho Estadual de Saúde foi chamado pela primeira vez para participar dessa nossa gestão de uma reunião no Risoleta o cenário nos preocupou bastante e nós pautamos isso numa plenária do Conselho Estadual de Saúde o que é a preocupação o que traz para o controle social uma grande preocupação é a superlotação da porta de entrada tanto da maternidade e também do pronto-socorro e a sustentabilidade financeira do hospital ficou muito assim foi bem bacana e a gente fica assim bem com muita esperança quando o Elverso traz essa notícia hoje dessa verba mas o que traz de fato uma grande preocupação é que o Risoleta ele é uma unidade de referência hospitalar para parto de alto risco e também para pronto-atendimento para pronto-socorro e 60% da população que é atendida na maternidade além são de municípios do entorno de Belo Horizonte então a maternidade de alto risco ela tem 60% das pessoas que estão nos municípios de Ribeirão das Neves Santa Luzia Vespasiano Lagoa Sampa São José da Lapa e Pedro Leopoldo quando a gente passa para o pronto-socorro e se inverte e aí entre os municípios são atendidos também mas 40% então 60% do pronto-socorro são para as pessoas moradoras do município de Belo Horizonte e 40% para o entorno na maternidade isso inverte então o que a gente entende é que é um hospital que ele atende três micro-regiões de saúde que são regiões importantes que é a micro-região de Belo Horizonte de Vespasiano e Sete Lagoas e aí essas preocupações quando a gente coloca esses dados o que trouxe uma grande preocupação para o controle social é que é importante também ressaltar que são 420 leitos todos eles 100% SUS mas traz a preocupação de ser um hospital que está com um déficit financeiro muito grande eu vou dizer quanto e também com algumas situações que permeiam essa crise que o hospital está vivendo é importante dizer também que a verba para manter esse hospital 33% ela vem do Ministério da Saúde 13% do município de Belo Horizonte 54% vem da Secretaria de Estado da Saúde o que que traz para a gente uma preocupação além da superlotação e dessa sustentabilidade financeira é a relação também com as pessoas que trabalham com as trabalhadoras e os trabalhadores do Risoleta conforme foi colocado para a gente pelas diretoras Alzira e Mônica essas pessoas há algum tempo elas não não têm a garantia dos seus reajustes salariais então há bastante tempo não existe o ganho real no salário dessas pessoas e também não conseguem nem chegar ao INPC além desse custo desse centro de custo aí de contas com o pessoal a gente tem uma outra situação preocupante que são as internações sociais nós temos as internações sociais de cinco pessoas que estão dentro do hospital há mais de seis meses algumas há mais de seis meses outros um tempo menor então são cinco pessoas em idade de 50 a 60 anos que tem vínculos familiares fragilizados ou então não tem casa mas não são pessoas moradoras de situação de rua mas que estão dentro do hospital poderiam ter alta e ainda estão dentro do isoleto por falta desse vínculo três pessoas são de Belo Horizonte uma de Jordânia e uma de Ribeirão das Neves então para além da gente estar discutindo aqui só no âmbito da saúde a gente vai precisar fazer uma articulação também na secretaria talvez de assistência social enfim para a gente conseguir dar conta também dessas pessoas que estão nessa internação social o que que isso interfere interfere sim também ao ocupar esses leitos é a situação social psicossocial dessas pessoas e também a ocupação de um leito que poderia estar sendo utilizada para casos vamos dizer graves o déficit financeiro do hospital previsto para 2023 é 2 milhões 176 mês é uma média mensal e as reformas existem departamentos dentro do hospital que precisam de reformas como a construção da casa do gestante ampliação da maternidade bloco cirúrgico eu acho que isso é alzida mas a Mônica podem colocar de uma melhor forma mas foi uma outra preocupação também são reformas necessárias que precisam ser feitas no hospital e que está fatalizada porque a gente tem um custo mensal que tem que ser honrado uma folha de pagamento também que tem que ser honrada e que não sobra também vamos dizer assim nada financeiro para que se façam as melhorias necessárias nós tivemos uma reunião com o COSEMES o Edivaldo está aí porque nós achamos interessante e necessário talvez que não só o município de Belo Horizonte já que nós temos mais esses municípios do entorno que esses municípios também estivessem se responsabilizando via PPI via pactuação mas de alguma forma e aí essa é uma situação acho que a ser discutida também pelo COSEMES que são os municípios de Ribeirão das Neves Santa Luzia Vespasiano Lagoa Santa São José da Lava e Pedro Leopoldo que são atendidos na maternidade 60% e no pronto-socorro 40% a gente tentar ver qual a solução qual seria o caminho para a gente também fazer parcerias financeiras também possíveis com esses municípios e existem também propostas propostas para que a gente foi apresentado também um projeto pelo hospital e essas propostas que são propostas viáveis que seria implantar uma grado de urgência no âmbito estadual e regional e definir quais seriam os hospitais de referência porque o que foi colocado também que às vezes existem casos que são atendidos no isoleta e que eles poderiam ser remanejados para um outro hospital que não seja um hospital de urgência no pronto-socorro e na maternidade mas que não por falta dessa grade de urgência de rede estabelecida que às vezes o hospital não sabe para onde encaminhar esse contra-referenciamento dos pacientes desses municípios do entorno então seria importante que isso também fosse construído e esses pacientes de internação social eu queria ressaltar aqui uma atenção para essas pessoas porque são pacientes internados há mais de 30 dias mas tem pacientes como eu disse há mais de meses internados e também reduzir esse déficit financeiro eu acho que eu coloquei assim de uma forma geral o que nós discutimos no Conselho Estadual de Saúde e esses detalhes eu acho que podem ser passados para eu não me alongar muito aí pela Mônica e pela pela Alzira agradecer aqui Bia a participação do controle social e do Conselho Estadual de Saúde nessa audiência eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final porque a gente está em grupos de estudo discutindo as propostas nos grupos de trabalho vou ficando aqui enquanto não for chamada desses grupos e já agradeço o espaço da Assembleia Legislativa e o seu mandato para a gente estar aqui hoje discutindo essa situação que é preocupante do Hospital Isoleta Neves obrigada muito bem Lutz muito obrigada agradeço sua presença sei que você está aí na Conferência Nacional de Saúde então muito obrigada e bons trabalhos aí a toda todos os delegados e delegadas mas especialmente a delegação de Minas Gerais que contam com quase 250 participantes nos representando na Conferência Nacional agora a gente venceu aí a nossa mesa virtual com a presença do Eulvécio Magalhães representando a ministra a deputada federal Rogério Correia a deputada federal Ana Pimentel também que já falaram conosco a presidenta do Conselho Estadual de Saúde Lourdes e agora a gente volta aqui para a mesa presencial aqui na Assembleia Legislativa e eu quero passar a palavra para as suas considerações à diretora-geral do Hospital Isoleta Tolentino Neves Alzira de Oliveira Jorge agradecê-la pela presença pelas importantes parcerias e pela importante articulação aqui na Assembleia que também nos deu condições para realizar essa importante audiência pública com a palavra para as suas considerações Beleza muito obrigada Beatriz queria começar agradecendo a Comissão de Administração Pública a todos vocês e aí em seu nome eu agradeço a toda a comissão ao Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Belo Horizonte que nos acolheram muito nas nossas questões relacionadas às dificuldades que nós estamos passando queria agradecer muito a presença dos conselhos municipais aí nós estamos contando hoje com Vespasiano Santa Luzia Pedro Leopoldo Lagoa Santa Ribeirão das Neves parceiros importantíssimos né e que no nosso conselho local a gente está colocando espaço para eles para estar junto com a gente pensando aí como trabalhar melhor isso dentro do hospital o Conselho Estadual e Municipal aí já realizaram reuniões para discutir com a gente queria agradecer muito a Comissão de Saúde da Câmara Bruno Pedralva que também tem sido um parceiro importante nas nossas discussões os deputados Rogério Correiana Pimentel que já nos visitaram e que tem nos ajudado a pensar algumas saídas queria cumprimentar aqui a Secretaria Municipal nós temos a Cristine o Marcelo e o André e a representante da Secretaria Estadual agradecer muito a presença da doutora Joseli nossa promotora de saúde que se deslocou para vir aqui discutir com a gente hoje a todos os colegas dos hospitais que estão aqui Sofia Santa Casa São José Feluma São Francisco parceiros de dificuldades né gente todos nós temos as nossas agruras queria agradecer co-vereadora Amanda Edivaldo do Cozenz que está aqui junto com a gente é muito importante a presença dele Vanusa representando a Secretaria Municipal de Neves todos os assessores isso pessoal de Neves aí né todos os assessores de vereadores de deputados que estão aqui conselheiros né e população em geral e nós estamos contando com o nosso conselho também a presidenta que foi impostada essa semana do nosso conselho local de saúde e funcionários do Hospital Risoleta beleza então eu prometo que eu não vou cansá-los a Lourdes já passou algumas informações são 12 slides eu vou passar muito rapidamente mostrando para vocês a situação do Risoleta o que que nos diferencia desses outros hospitais que estão aqui conosco todos filantrópicos todos 100% SUS a nossa diferença é que nós somos um hospital geral que só atende urgência e emergência só nós não fazemos cirurgia eletiva não tem jeito de eu tirar a deletiva para sobreviver um pouquinho com a questão da urgência e emergência eu não tenho viu colegas essa possibilidade eu só atendo urgência e emergência né e o grande volume de atendimentos que todos vocês vivenciaram aí né e uma porta escancarada desse tamanho só para vocês terem uma noção hoje nós amanhecemos com 153 pacientes no pronto-socorro onde é planejado para ter 90 é e destes 50 com necessidade de internação quando a gente consegue absorver apenas metade disso então nós estamos falando de 25 ou um pouco mais de pacientes que hoje a gente não consegue absorver e que está lá no nosso pronto-socorro ou está numa maca em alguma enfermaria do Risoleta é disso que eu estou falando né o hospital Risoleta ele é um hospital estadual patrimônio do estado né prédio do estado então é um hospital estadual que foi num acordo do município com o estado em 2006 repassado a gestão para o FMG para se abrir o hospital que funcionava só com pronto-socorro com 24 leitos de 98 até 2006 aí neste acordo se abre o hospital como um todo que assume 340 leitos e hoje nós estamos com 420 assumimos também a maternidade um ano depois então que não era para a gente ter inicialmente a maternidade e temos duas portas de entrada pronto-socorro e maternidade né em 2012 tem uma descentralização para o município de Belo Horizonte pode passar por favor então um milhão e meio de pessoas que nós atendemos a todos esses municípios do entorno né Neves, Vessuaziano Santa Luzia Lagoa Santa Pedro Leopoldo Confins tá mais ou menos um milhão e meio pode passar é a Lourdes já falou 60% dos atendimentos da maternidade são para mulheres dos municípios vizinhos e no pronto-socorro inverte 60% dos atendimentos no pronto-socorro são para BH e 40 que é um volume grande né de atendimentos dos municípios de um entorno lá a gente atende a três micro-regiões Belo Horizonte Vespasiano e Sete Lagoas pode passar por favor 100% SUS né urgência emergência hospital de ensino mil e setecentos alunos ano hoje nós dividimos com o HC o recebimento de todas as unidades acadêmicas da UFMG né o HC hoje a UFMG não vive sem o Risoleta porque a gente absorve muito aluno e temos 2.400 funcionários tá pode passar só urgência emergência 420 leitos pode passar eu não vou me demorar muito tá aí são alguns resultados a gente faz 10 mil atendimentos mês sendo que destes 7 mil são de urgência emergência vale a pena falar que nós temos uma das menores taxas de cesariana do estado de Minas Gerais tá eu acho que isso é importante com parto humanizado e tudo e também temos um bloco cirúrgico que faz 450 cirurgias pode passar por favor que que é um dos grandes problemas superlotação esse dado aqui pode passar por favor pra mim eu quero mostrar só esse slide pra vocês que que é o slide o slide mostra gente que apesar da gente sempre ter um volume muito grande de atendimentos desde 2020 a gente vem aumentando a cada ano mil atendimentos a mais por mês tá então em 2021 era 5 mil em 2022 por mês era 6 mil e agora tá 7 200 sede 300 o que que aconteceu eu acho que tem uma questão da pandemia mas nós temos que discutir mais quero discutir muito com Belo Horizonte com o estado porque eu acho que nós precisamos rever a rede de urgência emergência não dá tá muito sobrecarregado nós estamos lotados nós estamos matando os nossos funcionários porque nós estamos com uma lotação e uma sobrecarga gigantesca ali dentro do nosso pronto-socorro e aí pode passar a gente não lota só o pronto-socorro quando está muito nos corredores os pacientes estão nos corredores a gente abre maca extra e esses pacientes vão para as enfermarias que teriam quatro pacientes passa a ter cinco ou seis por quê? porque eu não posso ter lá embaixo no pronto-socorro seu saigão aquele inferno e lá em cima tudo certinho não, a gente dá uma redistribuída para não ficar um aperto só no pronto-socorro então, a gente tinha uma média por dia de 180 pacientes nós já estamos com quase 200 pacientes dia então, cada vez mais e com 25 macas extras dentro do hospital eu acho que a Lúcia já falou eu não vou gastar tempo passa o outro slide as internações sociais tem gente morando no hospital não é, gente? acabamos de felizmente um paciente que tinha mais de dois anos dentro do hospital porque ele não tinha família não tinha ninguém e nós não conseguimos que a nossa rede sócio-assistencial do SUAS assumisse esse paciente então, nós estamos com cinco internações aí de Belo Horizonte e de outros municípios esses cinco pacientes no lugar deles se eles não estivessem lá que tem uma média de seis meses ele já podia ter ido embora mas ele está em média seis meses tem um que tem treze meses um ano e um mês que já está lá no Risoleta eu podia ter atendido 115 pacientes no lugar desses cinco ano passado eu tinha dez de internação social em dezembro que a gente refez essa informação pode passar eu não vou gastar muito tempo eu quero só mostrar a questão financeira nós estamos recebendo hoje 19 milhões 816 54% do estado já foi 60 como estado desde 2020 não dá reajuste para os recursos do Risoleta de 60 já passou para 54 e aí a gente não conseguiu que os outros gestores assumissem esse reajuste anual 33% é Ministério da Saúde e 13% é o município pode passar por favor então o que a gente recebe a nossa despesa é muito maior não fecha a conta pode passar por favor também não vou gastar esqueceu um dos últimos slides nós temos já foi falado 2 milhões 176 de déficit mensal pode passar último slide pode passar o último slide precisamos rediscutir a grado de urgência no âmbito estadual e regional gente é fundamental não dá para a gente continuar nessa absorção infinita de pacientes a gente quer discutir a grado de urgência queremos ter condição de contra referenciar esses pacientes que estão internados socialmente que eles não precisam mais estar no hospital para que assistência social dos municípios do entorno e Belo Horizonte assumam contra referenciamento a gente tem condição de matriciar os pequenos hospitais do entorno já discutimos isso com o doutor Fábio que a gente tem condição de matriciar os hospitais de Neves de Santa Luzia de Lagoa Santa para aquele paciente que está só tomando antibiótico que ele vá para esse hospital menor de menor complexidade para que a gente possa assumir um paciente mais grave a gente precisa avançar nisso e o déficit financeiro que doutor Elvestre falou para nós que vai nos ajudar nós estamos com muita expectativa então assim agradecer a doutora Elvestre também pela fala dele espero que ele nos deixe bem felizes agradecer a Beatriz e a comissão de administração pública e a minha fala a minha questão final é precisamos nos juntar nos articular mais e melhor para atender melhor essa rede da porção norte da região metropolitana e lógico de todo o SUS aqui do estado para isso gestores e hospitais precisam se articular melhor para a gente melhorar os serviços trabalhadores conselheiros porque a nossa tarefa principal tem que ser o fortalecimento e a consolidação do SUS no Brasil porque para aquilo que a gente tem como fim lá atender melhor os nossos usuários de forma adequada com qualidade e atendendo as suas necessidades de saúde com dignidade é isso que nós precisamos muito obrigado pessoal e agradeço muito o espaço de estar podendo falar disso aqui com vocês hoje viu Alzira eu agradeço muito a sua presença não só aqui mas nesse processo todo aqui na assembleia e eu acho que essa audiência ela inaugura um processo institucional que é o que eu defendo de um acompanhamento do poder legislativo estadual e do compromisso que o poder legislativo estadual precisa ter não só com Risoleta mas com os hospitais que estão aqui com aqueles que não estão mas que nós vamos agregando na luta para o seu fortalecimento então eu agradeço muito a oportunidade da assembleia estar se envolvendo e termos tido hoje importantes anúncios do Ministério da Saúde através do EuVécio com compromissos importantes por isso foi tão importante a fala dele nós batalhamos muito para que ele estivesse aqui conosco ele fez já está ao vivo na TV Assembleia então só lembrando aqui o que o EuVécio em nome do Ministério da Saúde portanto em nome do governo Lula já nos disse que o Ministério está finalizando estudos para uma robusta ingestão de recursos adicionais para enfrentar o déficit dos hospitais um aporte para equilibrar o contrato e a prestação de serviços nas palavras do EuVécio aqui em nome do Ministério da Saúde ele também nos lembrou que a condição para isso é que tanto prefeitura quanto o estado não retirem os atuais aportes não pode ter mais aporte federal e os outros se retirando ele também nos deu a pista no sentido de que a finalização desse estudo é para nas palavras dele vamos aproximar do saldo positivo então esse anúncio eu estou até vendo aqui que repercussão na imprensa já teve porque esse anúncio do Ministério da Saúde para o Risoleta Neves para a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis para o Hospital Sofia Feldman para o Hospital Universitário da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e para a Santa Casa esse é um importante anúncio da gente ter aportes de recursos federais para equilibrar a situação e possibilitar primeiro a gente equilibra e depois a gente avança a gente quer cada vez mais dinheiro público no SUS fortalecendo todos esses nossos hospitais também o Elvesio anunciou aqui apoiar a municipalização da saúde mental que já é objeto de discussão aqui eu faço parte dessa luta garantindo recursos caso se concretize a municipalização também o Ministério da Saúde nos anunciou aqui o apoio caso faça a transição para 100% do Hospital da Baleia com recursos adicionais e eu acho que foram esses foram esses não foram gente perdi algum eu sou pouco acostumada a audiência com pautas positivas então estou me esforçando muito eu estou me esforçando muito para não perder nenhuma vírgula gente as lutas que eu faço aqui na Assembleia são depois das pesquisas e não é objeto dessa audiência as lutas que eu faço mas então estou me esforçando para que todas as vírgulas e por isso a importância da fala pública do Ministério da Saúde aqui conosco vou passar então as considerações da nossa Joseli Ramos que é promotora de justiça de defesa da saúde obrigada pela presença mais uma vez importante parceira na defesa do SUS e passo a palavra para as suas considerações boa tarde a todos de todos agradecer o convite da deputada Beatriz pode juntar mais pertinho pode mais perto a alegria de rever pessoas tão importantes Maria do Carmo é uma pessoa importantíssima para esse país para o Estado é uma honra sempre encontrar com você estive com a Alzeira semana passada na promotoria da saúde e muitas pessoas muito importantíssimas sanitaristas de primeira grandeza aqui o controle social presente Neves mora no meu coração foi promotora lá então sempre uma preocupação muito grande eu não quero me alongar os diretores hospitais importantíssimos também presentes aqui trabalhadores mas eu não vou repetir evidentemente é o meu lugar na república ficar repetindo o discurso e a narrativa dos gestores com relação ao financiamento da saúde eu quero trazer algumas ponderações no seguinte sentido não é possível na conta do financiamento nós percebermos a alocação de baixíssima equidade no financiamento da saúde a gente percebe isso claramente o custo da saúde é um custo infinito eu quero deixar que a minha preocupação já há muitos anos com relação às emendas parlamentares o custo SUS ele não tem nenhuma transparência nesse sentido isso passa despercebido muitas vezes para o controle social e para os outros órgãos de controle então a despeito de não termos mais o orçamento secreto felizmente mesmo assim nós percebemos que há uma baixíssima equidade na alocação de recursos no financiamento sobretudo da atenção hospitalar muitas vezes com os gestores não participando em nenhum momento dessa distribuição e da destinação desses recursos então qual é o custo do leito SUS dos hospitais filantrópicos dos hospitais públicos que evidentemente recebem muito menos recursos que dos hospitais filantrópicos especificamente com relação ao Risoleta Neves eu quero dizer da minha também vinculação com esse hospital porque fiz a ação quando o hospital permanecia fechado na região e depois quando ele foi também participou de um processo de uma tomada uma edital era um chamamento que a Unifenas venceu até e o judiciário então não permitiu que o hospital fosse destinado a Unifenas e fizemos uma ação então para que o hospital fosse aberto e aí o hospital é descentralizado numa situação que nos preocupou muito porque deu a impressão que o estado queria se e quando fez isso também quando fez a doação para o FMG que não deu certo e tal volta para o patrimônio do estado essa essa intenção de se quase se desvencilhar do equipamento público nos preocupa bastante porque isso não é uma não é uma hoje ela também reverbera nesta gestão mas isso aconteceu também no passado e também no financiamento nós percebemos que isso acontece o Risoleta tem o déficit de uma UPA é quanto custa aquela porta aberta é quanto custa o hospital não conseguir fazer as cirurgias eletivas como foi dito aqui diferentemente dos hospitais que não tem porta aberta Maria do Carmo foi gestora grande gestora do sério de Castro e ela sabe qual é a diferença de ter a porta aberta ter a porta aberta o custo o impacto disso na assistência é realmente um inferno como a doutora Alzira falou aqui é muito diferente o sofrimento e o trabalho que tem nessa atenção com relação a isso para não me alongar eu quero chamar a atenção dos senhores para dois pontos primeiro é discutir de novo o pacto regional e quero dizer que o número de fichas azuis e verdes naquele hospital é uma vergonha para a atenção primária dos hospitais do entorno e de Belo Horizonte também então isso é uma coisa fundamental a leitura desse indicador da porta de urgência com relação a quantas anda a atenção primária saúde de novo e de novo a atenção primária saúde o melhor financiamento o melhor investimento ponto de vista da dignidade do cuidado e que essa porta de urgência traz para a gente a revelação de que a atenção primária saúde de novo fugiu do olhar dos gestores das cidades é muito importante nesse aspecto o controle social está muito atento a isso porque é onde a coisa acontece realmente no posto de saúde na atenção primária no cuidado não no cuidado da doença mas como a coisa se organiza socialmente naquele território e como isso é revelado na unidade básica de saúde então para mim a discussão do Rizoleta sabe deputada ela pode ser um pouco mais do que o financiamento e me preocupa muito o anúncio de mais dinheiro numa hora dessa é muito tentador é muito tentador salvo pela natureza jurídica do hospital público mas é muito tentador mais dinheiro num sistema tão pouco auditado tão pouco controlado e que está muitas vezes o direito à saúde não cabe no orçamento não tem fim não tem fim não tem fim nunca essa questão do financiamento e o que isso traz de indicadores como eu disse aqui isso fica às vezes à mercê com muito respeito ao que o Rizoleta faz por ser o hospital que é por ter as pessoas que tem lá trabalhando o que isso pode significar de vamos colocar mais dinheiro vamos fazer a situação do Rizoleta e talvez isso é mais importante para quem pensa e sonha com direito à saúde fique despercebido porque esses indicadores que nos preocupam demais é sufocante e no Rizoleta é um IDH importantíssimo de ser pensado a saúde precisa ser pensada também sobre esse aspecto o custo desse hospital a partir da visão do IDH do perfil da faixa etária das pessoas que moram naquela região da cidade assim nós vamos discutir a equidade fora isso é só orçamento e a gente já escutou aqui que talvez isso seja mais fácil do que a gente imagina mas a discussão da saúde espera de nós sabe deputada Beatriz um pouco mais do que o esforço por mais dinheiro desejo muita boa sorte torço muito pelo Rizoleta sempre torci pelo ativismo que existe interessantíssimo naquela região da cidade que dá aquele lugar uma uma composição política tão importante e relevante então torço muito porque o Rizoleta esse impasse dele revele muito mais e seja melhor apropriado não apenas na questão do financiamento mas da questão do que ele revela de como o sistema de saúde com uma porta aberta o que ele traz de dado a respeito da lógica que prevalece para Ribeirão das Neves Sérgio Lagoa Santa Vespasiano não sei se os gestores estão presentes aqui mas eu acho que é um alívio muito grande ter o Rizoleta ali um grande abraço muito obrigada e desejo muito boa sorte na discussão da região na discussão da lógica e não apenas na discussão da conta que nunca vai fechar um abraço José Lee muito obrigada eu vou passar as considerações agora ao Bruno Pedralva que é vice-presidente da comissão de saúde e saneamento da câmara municipal de Belo Horizonte depois do Bruno eu já queria pedir para se organizar o Ramon que está aqui representando a diretora executiva do hospital Sofia Feldman companheira Bia todas e todos os presentes eu queria dizer bem brevemente quatro pontos muito objetivos primeiro a importância política histórica dessa audiência Bia aqui na Assembleia Legislativa eu sou trabalhador do SUS médico de família e comunidade um médico 100% SUS e milito há 20 anos aqui em Belo Horizonte em defesa da saúde e o Bia eu nunca vi uma audiência pública tão potente como essa na tarde de hoje uma audiência pública que trouxe para a mesa a diretoria dos hospitais conveniados 100% SUS mais importantes da nossa cidade e da região metropolitana que trouxe para a mesa os três níveis de gestão do SUS o Ministério da Saúde a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal não só de BH mas de vários municípios que estão aqui presentes que trouxe para a mesa a companheira Joseli do Ministério Público mas que trouxe para a mesa também representantes do controle social de vários municípios então o companheirado acho que merece uma salva de palmas para a Bia para a Assembleia porque isso nunca aconteceu a Bia foi eleita como a deputada da educação mas eu digo ela foi eleita como a deputada da educação mas ela é mais do que isso ela é uma deputada que é uma deputada da justiça social uma deputada que abraça as nossas causas do SUS e principalmente companheirada uma deputada que tem se firmado como a cara do PT de Minas não é Bia? a mais votada do PT de Minas mas a cara do PT de Minas e a interlocutora das demandas do nosso estado junto ao governo federal muito obrigado por esse momento histórico outro ponto gente segundo ponto que é super importante a gente lembrar nesse momento agora nessas últimas semanas todos estamos vivenciando um ataque ao Ministério da Saúde em especial a nossa ministra Nízia acabei de chegar junto com o Bia lá da Conferência Nacional de Saúde e o que a gente escutava nos corredores e a gente tem visto na imprensa é uma fala de que a ministra Nízia ela não dialoga a ministra Nízia não tem entregado nada nesses seis meses de gestão e eu pergunto a vocês se retomar mais médicos como o governo Lula e a ministra Nízia tem feito não é não é uma entrega mas médicos estava desmontado estava com 12 mil médicos nós já chegamos a 18 mil médicos e a expectativa é que a gente chegue a 28 mil médicos nas equipes de saúde da família Joseli Belo Horizonte com toda a sua punjança depois de convocar os médicos aprovados no último concurso estava com 60 equipes de saúde da família sem médicos centro de saúde como por exemplo o caso do Lindeia piedade de quatro equipes dois médicos centro de saúde felicidade dois da norte de quatro equipes um médico na equipe de saúde da família então assim a retomada do mais médicos é algo super importante pergunto a vocês sobre a questão da vacinação contra a covid foi prioridade do presidente Lula e prioridade da ministra Nízia garantir vacina no braço de todo mundo quem aqui não sofreu angustiado esperando a vacinação contra a covid durante a pandemia era uma briga não é Joseli toda hora chegava no ministério público todo mundo querendo se colocar eu sou mais importante que o outro vamos lá passar na frente porque o povo brasileiro estava morrendo sem vacina e o governo Bolsonaro não mandava vacina para os municípios e agora gente a ministra Nízia e o presidente Lula garantiram a vacina bivalente para toda a população brasileira com mais de 18 anos agora nós não estamos brigando mais gente para vacinar afinal de os nossos centros de saúde de Belo Horizonte estão batendo recorde histórico de vacinação teve um dia que BH vacinou mais de 40 mil pessoas Joseli está dando fila inclusive a nossa briga agora com a prefeitura de Belo Horizonte é botar mais gente para vacinar então assim olha que entrega mais bonita né gente isso é salvar vidas e ajudar a retomar a vacinação que é super estratégica o programa de redução nacional da fila de cirurgias eletivas que começou com 600 milhões do governo federal BH com 20 mil pessoas na fila o estado de Minas com 60 mil pessoas na fila e o Lula e a ministra Anís é com a sensibilidade de reconhecer que isso é estratégico e botar o recurso nisso sem contar a questão da farmácia popular que também estava esfrangalhada e que está retomada e algo também que não é menos importante Joseli que é o piso salarial nacional da enfermagem temos aqui companheiras que são da enfermagem que são lutadoras históricas Bolsonaro sancionou a lei mas não disse de onde ia sair dinheiro inclusive os hospitais filantrópicos se manifestaram Santa Casa entrou na justiça ia falir os hospitais filantrópicos se o governo federal não botasse recurso e o presidente Lula dentro desse movimento de aprovar a PEC de transição garantiu 7.3 bilhões para mandar para os municípios e estados e para os hospitais filantrópicos conveniados com mais de 60% do SUS para garantir esse direito a sua conquista histórica da categoria e o terceiro ponto antes de ir especificamente aqui para o Rizoleta que também nos enche de orgulho é ter o companheiro Eulvécio lá no Ministério da Saúde porque o Ministério da Saúde que a Anísia montou é o Ministério da Saúde de reconstrução do SUS e ela pegou os melhores quadros gestores que a gente formou nesses últimos anos e não por acaso o Eulvécio está lá como ministro como secretário de atenção especializada junto com Maria do Carmo junto com vários gestores que aqui estão que são assim fruto não são pessoas que vieram do nada são pessoas que construíram conosco o dia a dia do SUS BH e estão lá porque são certamente um dos melhores quadros de gestão do SUS então eu escutei na imprensa escutei também até lá na Conferência Nacional de Saúde gente comentando assim a Anísia tem que saber dialogar mais com o parlamento sabe a Anísia é muito fechada e eu me lembrei muito da época do impeachment da Dilma as pessoas de uma forma machista acusavam a Dilma de não saber fazer política sendo que na realidade da mesma forma como ocorreu quando a Dilma sofreu o impeachment e o golpe que é o que está em discussão agora com a companheira Anísia na realidade é uma estratégia política do centrão e da direita para tomar o poder para tomar o Ministério da Saúde então não adianta a gente vir com argumentos falsos de que a Anísia não sabe dialogar que não está fazendo entrega porque ela dialoga sim todos os parlamentares são recebidos pela ministra Dilma independente de partido pela ministra Anísia e a Anísia representa a ciência representa o que de melhor o SUS construiu nesses últimos tempos e está retomando eu mesmo presenciei um momento de diálogo da Anísia com a Câmara Federal numa reunião em que eles chamaram a Anísia para explicar as políticas de equidade no SUS inclusive os ambulatórios que cuidam das pessoas trans que o pessoal lá da extrema direita estava enfrentando a Anísia porque tinha recurso para cuidar dessas pessoas trans sendo que as pessoas trans Joseli morrem a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 38 anos então cuidar das pessoas trans não é saúde gente as pessoas trans morrem porque não são não conseguem acessar os direitos sociais e o Ministério da Saúde naturalmente investe nisso por respeito a essas pessoas em defesa da vida para finalizar para finalizar mesmo a gente com a presença de todos os diretores de hospitais a gente escuta também muito no dia a dia o argumento de que o problema não é recurso o problema não é financiamento o problema é gestão do SUS e aí eu queria fazer fraternalmente uma crítica ao nosso secretário estadual de saúde Fábio Baqueretti que numa entrevista recente ao jornal O Tempo sobre a crise do Risoleta fez uma crítica que eu entendo que foi muito injusta eu acredito que até talvez não tenha sido isso que ele quis dizer mas que o problema do Risoleta era gestão sendo que eu questiono o seguinte para vocês primeiro se o dinheiro repassado do hospital Risoleta não foi reajustado pelo secretário estadual de saúde como é que vai fazer gestão a inflação come o recurso do hospital então faz 3, 4 anos que não tem reajuste do valor repassado então como é que você vai fazer gestão se o seu orçamento diminui a cada dia e se a demanda do hospital aumenta como nós vimos aqui pelos dados do Risoleta segunda questão gente porta aberta pronto-socorro eu estou vereador mas sou médico de uma UPA e na UPA gente é guerra é porta aberta pronto-socorro é guerra todo mundo chega lá quando está passando mal quando tem necessidade de internação nós não vamos mandar embora para casa não é regulado todo sonho de um gestor hospitalar é não ter pronto-socorro não é Maria do Carmo para não ter essa tensão muitas vezes do pronto-socorro e da demanda que vem o Risoleta banca um pronto-socorro aberto porque é a missão ontológica do hospital eu me formei na UFMG e fiz estágio no Risoleta quando o Risoleta foi reaberto e eu me lembro que naquele momento o Risoleta foi um dos primeiros hospitais que teve prontuário eletrônico vocês se lembram disso gente na época era aquele prontuário eletrônico eu esqueci o nome que era português agora é o MV mas eu esqueci o nome de um prontuário eletrônico é o Alert que era um dos pioneiros não tinha o SUS BH estava engatinhando com o seu gestão e o Risoleta já estava à frente as unidades funcionais que o Risoleta implementa enfim todas as tecnologias de gestão que o hospital tem e portanto o problema não é só a gestão é claro que a gestão sempre pode melhorar mas eu tenho certeza e a gestão está sempre aberta a receber críticas a qualificar o seu processo de gestão mas definitivamente não é a justificativa para o programa do Risoleta o Risoleta inclusive tem uma história muito especial que as colegas já resgataram mas eu queria lembrar a todos o seguinte o Risoleta foi um hospital que o estado de Minas construiu gente não é isso? foi um estado que o governo de Minas construiu na época de Aécio Neves e que estava há 10 anos fechado vocês se lembram? o Risoleta infelizmente era um elefante branco daqueles que a gente usa como exemplo a época ruim e ele só foi aberto graças primeiro à luta do controle social o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte com o Conselho Estadual de Saúde foram para cima fizeram movimentos segundo graças à iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte a época com o Elves secretário de mediar com o estado e mediar com o Ministério da Saúde a reabertura do hospital e também graças a Joseli que judicializou e impediu que o hospital fosse privatizado naquele momento então a abertura do Risoleta que era uma responsabilidade do estado só foi possível graças a esses atores e por isso o Risoleta recebe mais recursos do estado do que outros hospitais e por isso que o estado tem uma participação maior sim na gestão do Risoleta é uma obrigação histórica do governo de Minas Gerais garantir o Risoleta aberto e também em 2017 inclusive depois da sua última grande crise com fechamento de leitos foi quando a gente conseguiu graças à luta do Conselho Municipal de Saúde garantir que a Prefeitura também botasse recursos no Risoleta com os recursos que até hoje estão lá e que agora foram recentemente reajustados enfim é importante essa audiência para reafirmar o governo Lula venceu a ministra Anísia é a nossa ministra a ministra Anísia é a ministra da ciência do SUS a democracia venceu e por isso o SUS está em reconstrução começando aqui por essa experiência esses anúncios que o secretário Hulvest fez para nós então viva o SUS e viva a democracia obrigado Bia obrigada Bruno Pedro Alva pessoal vamos ouvir o Sofia Feldman agora cadê o Ramon Ramon acompanha a mesa aqui conosco vamos recompôr essa mesa pode ter a cadeira vazia aqui não quem não está aqui é só anunciar que a Joseli Joseli tem uma audiência no Tribunal de Justiça não é isso Joseli nem mais deveria estar aqui isso agora cinco horas então pediu para justificar a ausência obrigado Joseli então Ramon primeiro senta conosco vamos compor a mesa desculpa eu estou já deveria ter te chamado deixa eu chamar aqui antes então vamos recompôr a mesa o Antônio de Padua que é presidente do Conselho Municipal de Saúde também para compor a mesa aqui conosco a Dejane Mendes presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo está aqui não então vamos ver aqui cadê o José Américo do Universitário da Faculdade de Ciências Médicas por favor acompanha a mesa conosco também bem-vindo à mesa a audiência só está aqui desde o início está aqui desde antes dela começar que nós ainda fizemos votações aqui por favor bem-vindo isso então eu vou passar agora para o vou chamar o Hélder de São Francisco é ruim ficar o Hélder também da Fundação Hospitalar São Francisco por favor acompanha a mesa aqui conosco vamos ir organizando aqui dizer da importância da presença de todo mundo aqui conosco cadê a Santa Casa também nós deveríamos o João Costa que é diretor jurídico governança e planejamento da Santa Casa de Misericórdia por favor acompanha a mesa aqui conosco também peguei a mesa um pouquinho composta e aí segui aqui os trabalhos agora então eu vou passar para o Ramon que está aqui representando o Hospital Sofia Feldman para que também faça traga aí sua contribuição ao debate eu tenho certeza que se a gente dê uma apertadinha aperta para cá para cá para cá para o seu parlamentar as mulheres estão desse lado não tem aí aí ela comandou na ponta eu vejo está equilibrado sabe gente mulheres não só na política mas em todos os lugares vamos lá boa tarde a todos venho cumprimentar primeiro agradecer por estar pelo convite de estar nessa audiência venho cumprimentar a mesa aqui a deputada Beatriz Serqueira o vereador Bruno a doutora Cristina aqui da Secretaria Municipal a doutora Joseli que já saiu doutora Joseli todos os representantes dos hospitais que aqui estão com a gente é o doutor Elves o Rogério o deputado Rogério e a deputada Ana Pimentel o que eu queria colocar nas minhas considerações aqui eu acho que a grande importância dessa audiência que é do Rizolita mas também que é de todos os hospitais filantrópicos e os 100% suas principalmente de toda a dedicação que nós temos a esses serviços ao SUS e que eu queria colocar o seguinte esse déficit que vem ao longo dos anos ele tem uma origem nós filantrópicos sempre trabalhando com a tabela defasada há mais de 10 anos foram criados incentivos incentivos esses que ao longo do tempo também foram congelados e nós hospitais é o único segmento da economia que o seu contrato não tem uma cláusula de reajuste e a gente sabe que a Secretaria Municipal de Saúde tem sempre tentado trabalhar para buscar esse recurso mas como que a gente faz se a cada ano ou a cada vez que vai renovar o contrato não existe esse reajuste nós temos que pagar a folha que tem reajuste todos os anos por causa dos trabalhadores os insumos só para vocês terem ideia em 2020 nós gastávamos 700 mil com insumo por mês hoje está na faixa de 1,5 milhão aí a gente vai olhar então você tem toda essa inflação do período aí e a inflação na área de saúde ela é muito maior do que em os outros segmentos então eu acho que isso é importante o que o Alves falou aqui de estar tentando recompor esses déficits a Secretaria tem feito esse trabalho de estar olhando para as redes dos hospitais e levando para o Estado e também para o governo federal e que a gente aguarda com muita ansiedade é que a ministra libera esse recurso mas quando a gente fala de reajuste do contrato não pode parar só por aí porque tem que rever esses contratos que foram feitos com base histórica de uma tabela defasada de programas que também estão defasados então só reajustado não vai resolver o que a gente tendo esse reajuste e fazer essa revisão para a gente continuar fazendo o que nós sempre fizemos independente de estar recebendo os recursos atualizados ou não eu agradeço a todos pela fala Ramon nós que agradecemos minha memória é boa estou te devendo uma visita a esse ano gente eu só queria registrar e agradecer a gentileza e a presença dos familiares dos aposentados e aposentadas da ex-Minas Castro a Assembleia Legislativa recentemente fez uma reparação histórica de um direito que o governo Zema lamentavelmente interrompeu que foi o direito de receber a aposentadoria estamos falando de pessoas com 80 90 anos todo mundo acompanhou porque foi muito noticiado então queria registrar a presença agradecer os cartazes agradecer a gentileza porque a redação final votou agora do projeto gente eu ainda recebo isso aqui é para a turma que ficou falando mal de mim no final de semana eu estou protegidíssima não adianta tentar turma que não funciona cardizinho provocaçãozinha nada funciona vocês entendem como é que não funciona é só olhar ali é a serviço dessas pessoas que a gente faz política e quando a gente sabe porque a gente está no parlamento a gente não se incomoda com o resto então muito obrigada pela presença muito obrigada pela luta fico feliz de ter participado dessa luta quero aproveitar e estender que a realização desta audiência isso é também o que faz sentido a nossa forma de atuação parlamentar então gratidão está bem e que as famílias agora tenham um pouco de paz de paz que é o que vocês merecem lamento a paz que foi retirada de vocês e que agora está sendo devolvida vai dar tudo certo e quando não der certo a gente está aqui para fazer a luta está bem muito obrigada gratidão deputado só mais um registro eu só queria deixar um registro aqui que eu sou vice-presidente da Federação de Santas tem o doutor Helder aqui também e que a gente tem conhecimento e a gente tem acompanhando ao longo desses anos aí do que vem sofrendo os hospitais filantrópicos em Minas Gerais obrigado muito obrigada nós vamos agora imediatamente vamos ouvir a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis o Helder que está aqui conosco o Helder é superintendente geral da Fundação então quero muito agradecer a presença para a Assembleia muito importante a presença de todos vocês aqui conosco e passar a palavra para as suas considerações bom boa tarde a todos bom gente agradecer a deputada Beatriz Serqueira a oportunidade a Alzira que provocou essa reunião conseguiu essa reunião o vereador Bruno o pessoal da Secretaria de Saúde que está sempre com a gente municipal e estadual Cristine Marcelo André sempre nas discussões quando a gente vê uma apresentação igual a a Alzira fez brilhantemente ela está mostrando a realidade de todos nós filantrópicos principalmente 100% SUS que não temos outra fonte de receita cada um com sua peculiaridade o Risoleta tem essa questão da urgência que é importantíssima isso realmente é uma situação que foi falada aqui e eu concordo a gente não gostaria muito de ter a porta aberta não a porta aberta é muito pesada então parabéns pelo trabalho viu Ziro acho que isso é muito importante mas cada um com sua peculiaridade Santa Casa com o tamanho que é o Sofia na parte materno infantil como que faz a diferença nós lá no São Francisco como referência além de outras autocomplexidades como oncologia cardio nós somos o maior serviço de ortopedia do estado fomos o maior serviço de ortopedia do Brasil de 17 a 19 e até o final do ano seremos de novo o maior serviço de ortopedia do Brasil em produção SUS dados do TABWIN então essa essa apresentação da Alzira a fala da Alzira agora do Ramon representa muito do que a gente precisa e a deputada agora Beatriz Serqueira nosso secretário de Atenção de Saúde de Alvesse desde que entrou ele tem tido falas e atitudes que tem realmente resgatado a nossa esperança e buscou Maria do Carmo de novo então essa equipe que estava lá com ele que esteve aqui foi para Brasília contribuiu tão bem a Alzira também participou disso não é a Alzira e agora está resgatando realmente a nossa esperança eu acho que e é por uma uma forma muito muito técnica então acho que isso é muito importante porque não é uma questão realmente é política é uma questão técnica vai muito superior a qualquer tipo de relação política eles fazem essa avaliação tem essa defesa do SUS e estão conseguindo vão conseguir completamente acredito eu com esses anos de mandato resgatar o potencial que o SUS tem principalmente atendidos pelos filantrópicos os dados são todos já conhecem os hospitais filantrópicos são responsáveis por 50% dos casos de média complexidade algumas alta complexidade então somos responsáveis 70% da produção desses casos então é um sistema muito importante o setor filantrópico e tem que ser caminhado e tem que ser encaminhado com a mesma com o mesmo orgulho que se fala dos hospitais públicos eu acho que não há de ter diferença na tratativa entre os hospitais públicos e os hospitais filantrópicos sendo que todos cuidam da causa pública cuidam da saúde da comunidade das pessoas que realmente mais precisam se não fossem esses hospitais milhares de pessoas estariam sem atendimento e se tem a possibilidade de recuperar sua saúde sua vida ou a sua dignidade então agradeço muito a oportunidade deputada e eu acho que essa discussão e frente já o que o ministério tem feito mostra que a gente está talvez virando a página a gente entrar numa fase onde nós vamos realmente poder fazer gestão e não a gente está lá praticando sobrevivência o tempo todo e com isso quem vai ganhar não tenho dúvida nenhuma é a população o que nós já fazemos com todo o déficit financeiro que a gente tem a Alzira mostrou alguns números nossos números são sempre aos milhares São Francisco tem mil pacientes em atendimento a oncologia são mil cirurgias por mês 8 mil cirurgias ortopédicas no ano então assim é muita gente bota os números que a Alzira fez aí os números do lado da Santa Casa então Nossa Senhora dos Ciências Médicas e ainda mistura com a questão do ensino que é muito forte quantas crianças Ramon e quantas crianças com casos gravíssimos olha só para você ver isso aí ele não está só cuidando do sistema naquele momento salvar essas crianças e não ter deixar com que elas tenham deficiências graves isso está desafogando o sistema ao longo da vida dela de todo então assim é tudo muito importante aí você soma aí os familiares que são dependentes financeiramente ou emocionalmente dessas pessoas quantos milhões então gente é uma luta é árdua mas é uma luta é assim que vale a pena então obrigado obrigado pela oportunidade e espero que a gente tenha mais audiências como essa com boas notícias acho que se Deus quiser vamos parar de ter essa questão de estar só lamentando e sofrendo e que a gente consiga realmente recuperar o que a gente merece pelo trabalho que a gente faz obrigado nós que agradecemos eu acho que o desafio do parlamento é exatamente dar continuidade às audiências eu acho que depois com tanta gente importante aqui na mesa e no plenário a gente pactuar um processo de acompanhamento da assembleia esse aporte de recursos do governo federal depois dizer o que mais é necessário para ir avançando eu acho que essa é muito a tarefa que o parlamento pode desempenhar vamos continuar aqui então vamos ouvir o João Costa que é diretor jurídico governança e planejamento da Santa Casa de Misericórdia muito obrigado pela presença então com a palavra o senhor para as suas considerações boa tarde boa tarde boa tarde a todos boa tarde deputada Beatriz Serqueira boa tarde vereador demais deputados que estiveram presentes o secretário nacional os deputados federais todos aqui na mesa deputada eu inicialmente queria pedir sua permissão para quebrar o protocolo aqui e anunciar com muita tristeza o falecimento hoje de uma pessoa de uma pessoa que foi membro aqui dessa casa da Assembleia Legislativa foi um grande prefeito de Minas Gerais eu tive o prazer o privilégio a honra de ser presidente do diretório do partido quando ele foi eleito e de ter sido secretário municipal de Patinga o nosso companheiro Chico Ferramenta a quem eu queria aqui registrar esse momento de tristeza pelo seu falecimento do dia de hoje nós poderíamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a ele eu queria convidar aqueles que se sentirem confortáveis para a gente prestar essa homenagem ao Chico Ferramenta que foi de fato uma pessoa que fez história em Minas Gerais então vamos homenageá-lo com um minuto de silêncio de cidade com um minutoulm que foiance E aí Nossa homenagem ao Chico Ferramenta E nosso abraço solidário a toda a família Todos os amigos, todo o Vale do Aço Sim, disse isso até porque Sou funcionário da Santa Casa há 20 anos Mas continuo morando no Vale do Aço E indo e vindo a Belo Horizonte Todos esses anos Apenas para acrescentar os nossos companheiros Aqui dos hospitais filantrópicos Já se manifestaram E prestar nossa solidariedade Ao Hospital Risoleta Neves A direção lá também presidida Pela doutora Alzira Dizer que esse ramo dos hospitais filantrópicos A gente vem de uma luta de muito tempo Hoje com grande expectativa que a gente consiga Não só ampliar os serviços Como equilibrar a conta Como ter sustentabilidade É algo que nós vimos discutindo Nos últimos tempos e com grande expectativa Já desde a comissão de transição Do atual governo Em que o doutor Helvécio participou Ele já esteve na Santa Casa Desde nesse momento Discutindo a transição Como seria preparar O novo Ministério da Saúde E depois várias vezes Nos encontramos discutindo Principalmente essa questão do financiamento E da ampliação E da consolidação dessa ampliação de serviços Santa Casa hoje é o maior hospital de Minas Gerais O segundo maior hospital do país O maior hospital em um prédio apenas Que presta 100% de serviços SUS no Brasil E a gente não precisa aqui dar todos os números Mas dizer mais é de que Esse sim é um grande momento Para a gente discutir o financiamento do SUS Para que a gente consolide o SUS Amplie o atendimento Amplie o acesso E cumpra com aquilo que está lá na Constituição Quando nós pensamos lá nos anos 80 Na nossa mobilização No sentido de que esse país tivesse Um sistema que fosse organizado Mas que ele fosse universalizado E que o acesso à saúde fosse para todos Acho que esse momento que a gente está vivendo É um passo muito significativo nesse sentido Pensar que nós nos últimos anos Passando inclusive pela pandemia E aqui faço um registro De que o enfrentamento da pandemia Em Belo Horizonte Pelo SUS BH E em particular pelos hospitais Que aqui estão Foi motivo de repercussão internacional De reconhecimento internacional O enfrentamento da pandemia que tivemos Mas não só o enfrentamento da pandemia Também o SUS BH Nesse tempo todo de construção E de própria reconstrução De hospitais como esse Alguns dos nossos hospitais aqui Na virada dos anos 2000 A situação era muito mais precária ainda Do que a gente vive hoje Santa Casa de Belo Horizonte Que tem 1.153 leitos SUS Chegou a ter Na virada dos anos 2000 Cerca de 80 leitos disponíveis apenas Então nós Viemos nesse trabalho de construção Mas agora com muito mais expectativa Com a expectativa de que a gente Possa discutir o financiamento De forma duradoura O acesso à saúde Que seja garantido O acesso à saúde Mediante O financiamento Dos prestadores de serviço E não só dos prestadores Dos serviços especializados Mas também A ampliação do financiamento Da saúde básica Que é tão fundamental Para que a gente tenha o equilíbrio Entre aqueles que necessitam do hospital E aqueles que podem ter atendimento De acompanhamento na rede básica Essa é a nossa expectativa Nós hoje temos Nós que somos da rede filantrópica Propriamente dito Hoje temos Três grandes hospitais aqui na região Que agora também São efetivamente filantrópicos Tem SEBAS Como Risoleta Neves Como o próprio hospital metropolitano O hospital municipal O hospital de contagem Que também virou um hospital Agora filantrópico Um hospital que tem O certificado de assistência social Nós estamos crescendo Essa rede E a rede que a gente mais Presta serviço ao SUS Que o SUS se ancora nessa rede Então naturalmente Que quanto mais fortes nós tivermos Quanto mais a gente conseguir O apoio das autoridades O apoio de quem faz a gestão do SUS Vamos conseguir Dar mais acesso Prestar mais serviço ao SUS Só agradecer a participação O convite aqui da Santa Casa Dizendo que a Santa Casa Está à disposição E participando efetivamente Desse debate Tanto que nós estamos aqui Como o próprio debate Que a doutora Joseli Colocou aqui De grande importância De nós discutirmos O acesso geral Ao Sistema Único de Saúde Uma boa tarde Muito obrigado Nós que agradecemos Então a presença Aqui E agradecer também Pela justa homenagem Ao Chico Ferramenta Nós fizemos também Homenagem hoje no plenário Assim que os trabalhos Foram abertos Vamos ouvir então Agora o José Américo José Américo Que é diretor Do Hospital Universitário Da Faculdade de Ciências Médicas De Minas Gerais Obrigada pela presença E te passo a palavra Para as suas considerações Obrigado deputada Beatriz Serqueira Pelo convite A Feluma E ao Hospital Universitário Para estar presente Nessa audiência E através da senhora Cumprimento Toda a comissão De administração pública A pessoa do vereador Bruno Cumprimento Todos os trabalhadores Do SUS Todos os médicos Enfermeiras E demais profissionais Que se dedicam A essa causa Tão nobre Muito já foi falado Aqui sobre financiamento A gente não vai ficar Chovendo no molhado Todos nós Que estamos aqui Somos 100% SUS Significa que não temos Outra fonte de receita Que não A prestação de serviço Ao público Que necessita do SUS O Hospital Universitário São José Ele pertence a Feluma Que é a instituição Mantenedora De mais seis institutos Focados na educação Saúde Ciência E tecnologia Então Nós prezamos Pela qualidade Na assistência E na qualidade Da formação Dos nossos alunos O nosso compromisso É formar pessoas Que vão Prestar serviço Ao público Prestar serviço Ao SUS Então no nosso hospital Hoje Além dos Mais de mil e cem Internações Que nós fazemos Nós temos também O Instituto de Olhos Das Ciências Médicas Que realiza Mais de mil Atendimentos por dia Mais de 100 cirurgias Oftalmológicas Por dia Em nosso ambulatório Da Faculdade de Ciências Médicas Nós atendemos Cerca de 40 mil consultas Por mês Todos esses atendimentos São exclusivamente Feitos pelo SUS A nossa formação No nosso hospital Nós recebemos Cerca de 4 mil e cem Alunos Graduação Das diversas disciplinas Da área de saúde Ao ano Contamos ainda Contamos ainda Com 81 residências E 51 residentes 52 especializados Em 14 especialidades Médicas Sendo que agora Deputada Nós estamos muito felizes Porque somos O terceiro hospital Do Brasil Credenciado Pela Sociedade Brasileira De Medicina Hospitalar Para abrir uma residência Em Medicina Hospitalar Uma especialização Em Medicina Hospitalar Essa especialização Para quem não conhece A Medicina Hospitalar Ela forma um médico Chamado hospitalista Aquele médico Que vai permanecer Dentro do hospital Como um horizontal Um atendimento horizontal Percebendo todas as necessidades Do paciente Que está internado E trabalhando Para que ele tenha O melhor atendimento Dentro dos melhores protocolos Seria, vereador Como o médico de família Do hospital Então Nosso hospital Foi credenciado A partir do ano que vem Nós vamos oferecer Essa especialização E dentro de mais dois anos Colocamos profissionais Qualificados No mercado Para atuar No sistema público De saúde E a nossa faculdade Tem esse compromisso De formar médicos Para atender O sistema público De saúde E não de formar médicos Como alguns hospitais Grandes Têm feito Abrindo Faculdades de medicina Para formar médicos Que atendam As necessidades Suas Próprias Dos hospitais E das grandes redes De hospitais Então nós estamos aqui Buscando a excelência No SUS E agradecendo O empenho De todos os entes Que nós vimos aqui hoje Em promover O financiamento E promover A sustentabilidade Desse sistema Que é tão importante Para nós Que é tão importante Para a nossa população Muito obrigado Pela iniciativa Deputada De trazer Estas boas notícias Para nós É muito bom Participar De uma audiência Em que nós temos Tantas boas notícias Muito obrigado Eu te agradeço Sua presença E participação Conosco Eu vou Acho que agora Nós poderemos Ouvir os municípios Está aqui com gente A Cristine Ferrati Que é diretora De regulação Da Secretaria Municipal De Saúde De Belo Horizonte E depois da Cristine A gente escuta A Vanusa Que é de Ribeirão das Neves Pode ser? Cadê a Cristine? Ali É Ferreti Ferreti, desculpe Eu sempre Não, sem problema Ninguém acerta De primeira Não Boa tarde A todos Eu sou diretora De regulação Da Secretaria Municipal De Saúde De Belo Horizonte Eu tinha feito Uma pequena apresentação Mas eu acho que Devido ao adiantado Da hora Não cabe mais Fazê-la Mas eu queria fazer Algumas considerações E cumprimentar A todos Na mesa Você não quer nem Que passe a apresentação? Se vocês quiserem Passar É porque Tinha uma Tem uns slides Interessantes Que eu gostaria De mostrar A nossa apresentação É muito parecida Com a da doutora Alzira Aliás Foi com ela Que eu aprendi Regulação É minha Antecessora Na Secretaria De Saúde Então A nossa apresentação Começa exatamente Reconhecendo A importância Do Risoleta Neves Na Constituição Do SUS-BH A referência Que ele é Para esse vetor Norte Nós não temos A menor dúvida Do que isso Significa para nós Mas respondendo Alguns questionamentos Que a gente Viu aqui hoje Eu gostaria De dizer um pouco Também Da pressão Que a nossa rede Vem sofrendo Na urgência Como um todo Não é somente O Risoleta Neves Mas todas as nossas Portas de urgência Estão experimentando Um fenômeno Muito Interessante De um aumento Significativo Da procura E eu acho Que as palavras Da doutora Joseli Que infelizmente Não está mais aqui Ensinam Isso muito para a gente A gente já tinha percebido Alguma coisa Relacionada A essa questão Da atenção primária E mesmo A atenção especializada Que talvez Depois da pandemia Esteja Padecendo De algumas carências Hoje Felizmente Também Lá no auditório Da Feluma Está acontecendo Um encontro Da Secretaria Municipal De Saúde Para reformular E repactuar As questões Da atenção primária Saúde No município É uma oficina Grande Que envolve Todos os diretores Regionais Eu acredito Que isso Traz também Uma sinalização De que a gente Está No caminho Da busca De alguma solução Para essa questão Dos verdes E os azuis Que a doutora Joseli Colocou Pode passar Por favor Os primeiros É uma contextualização Mas a doutora Alzira Já fez essa apresentação Então eu gostaria De passar Só para Os slides Que são referentes Às nossas Pode passar Por favor Pode passar Pode passar Então Esse é um cenário Assistencial Da internação Na central de internação Como vocês podem perceber O ano de 2023 Está no vermelhinho E nós Estamos Atingindo Um limite Altíssimo De pedidos Na central de internação Mensalmente Ali está consolidado Mensalmente E nós Chegamos 800 pacientes Aguardando 814 pacientes Aguardando internação Na central No mês passado No finalzinho Do mês passado É Então A gente Assim E nós Em nenhum momento Nós vamos passar Depois um slide Para frente Diminuímos A internação Nós continuamos Internando E produzindo A quantidade De internações Que nós fazíamos Nos anos Anteriores A essa crise Que nós estamos Enfrentando Pode passar Por favor Então Aí É o total De internações Efetivadas Pela central De 2018 A 2023 Vocês podem ver Que nos anos Da pandemia Nós não tivemos Tanta Internação Como nós Estamos tendo Agora No ano De 2023 Isso é um fenômeno Que realmente Nós vamos precisar De nos debruçar E entender O que de fato Está acontecendo Pode passar Por favor E aí É a taxa De ocupação Das nossas UPAs As nossas UPAs Elas estão Com uma taxa De ocupação De 124% É lógico Que isso tem Diferenças De Local Para local Mas nós Estamos batendo Assim Fenômenos Também De De ocupação Enormes Um fenômeno Interessante Que a gente Observa Nós não tivemos Aumento Dos casos De terapia intensiva Eles têm se mantido Estáveis A gente tem visto Realmente Muitas doenças Crônicas Agudizadas E por isso Esse aumento Nas procuras Nas UPAs Então Pode passar Por favor Aqui a gente Colocou um pouquinho Da questão Do financiamento Do estado Do município E da federação Isso aí É só Em relação É Oi É A receita corrente Não é só O risoleta É tudo Pode passar Por favor Aí Aqui nós Fizemos O meu Assessor Marcelo Que é o Mestre Dos dados Da secretaria Ele tirou Para a gente O financiamento Do estado E o financiamento Do município Então ali A gente consegue ver A posição Que o estado De Minas Gerais Ocupa É esse mesmo Não é Marcelo Estou vendo É O estado De Minas Gerais Ocupa Em questão De financiamento Ali O Um dos últimos Lugares Na Isso Na Dedicação De recursos Públicos Para o financiamento Da saúde E ali embaixo A gente tem O município De Belo Horizonte Que Colocado em relação Ao resto Do país Quanto que ele Dedica também De recurso Para Investimento Na saúde Isso é só Ilustrativo Só para a gente Pensar mesmo Uma forma De a gente Enxergar o cenário Pode passar Por favor Isso era O cenário Que a gente Gostaria de colocar Da Composição Do custeio É de agosto De 22 Qual que é A fonte E quanto que é Mensalmente Que cada ente Coloca Como de fato A gente Falou O estado Contribui No município De Belo Horizonte Com 14% Do financiamento Da saúde Pode passar Por favor E aqui A gente Colocou Uma composição Da Renda De cada Hospital Em relação Ao percentual Que é colocado De fato O percentual Do Risoleta Em termos De Composição Estadual Está Dos mais altos Mas quando a gente Olha A questão Total Todos os Hospitais Somente 18% É financiamento Estadual É só Também Para a gente Pensar Como que isso Está sendo Distribuído Pode passar Por favor Bom E aí Aqui a gente Está trazendo Também Para vocês Saberem Que o município Não está inerte E o que nós Fizemos Para o Risoleta Nós estamos Fazendo Para todos Os hospitais Do SUS-BH Nós Nós Fizemos O encaminhamento Para o Ministério Da Saúde Eu estou Enxergando Mal Daqui Deixa eu ver Vou ler Aqui Gente Dá licença Nós fizemos Para o Risoleta Em especial Um aporte Extraordinário Não A todos os Contratos Hospitalares Do 100% SUS Com fonte Própria Um aporte Extraordinário Em 2023 Fizemos A negociação Com o Ministério Da Saúde Para atualização Dos cálculos Do incentivo Da contratualização Em 100% SUS-Federal Conforme a série Histórica De produção Em 2022 E é esse assunto Que o Elves se refere Hoje Nós Conseguimos Apresentar Para o Ministério Um levantamento Muito Potente Do que nós Fazemos aqui Acompanhamos Os custos Hospitalares Nós agora Estamos com Um projeto Em desenvolvimento O município Está se apropriando Dos custos Hospitalares Para nós Podermos Inclusive Balizar Essas solicitações De recursos Ao ente federal E ao estadual Então nós Temos feito Esse Nós temos agora Uma equipe Cuidando disso Nós fizemos Uma reunião Com o Ministério Da Saúde Para sinalização Para incorporação Desses recursos Ao MAC Da prefeitura A partir dos déficits Encaminhados Pela rede Hospitalar Que foram Devidamente Validados Pela secretaria Conforme eu disse Nós estamos Com esse grupo De estudo Dos custos Hospitalares Que é um grupo Que está Em desenvolvimento Mas eu acredito Que dará frutos Muito importantes Para nós E Utilizamos Simultaneamente Os déficits Hospitalares Para captação Dos recursos Da portaria 544 Ministério Que a gente Também encaminhou Os pleitos Hospitalares Para recomposição Dos déficits Dos hospitais E aí A nossa Proposta Que eu acho Que vai muito Encontro Com o que a Alzira Falou Que nós A nossa proposta É que a gente Possa compartilhar Esses déficits Mesmo Hospitalares Com os municípios Do entorno Através da PPI Ou seja lá Que forma Que a gente Deliberar Em si Ou seja lá O que for Mas nós Precisamos Iniciar Essa discussão Uma vez Que a gente Realmente Como município Não conseguimos Honrar Com todas As questões Financeiras Que estão aqui Colocadas Eu quero Só ressaltar Que a questão Do Das internações Sociais É uma questão Que nós Temos nos Debatido Debruçado Muito para tentar Resolver Não passa Só pela saúde Nós temos Entraves De legislação Que nos Impedem De transferir Pacientes Por exemplo Abaixo De 60 anos Para as instituições De longa permanência Para idosos Então E temos também Usuários Que infelizmente Não são só Para abrigo domiciliar Mas que necessitam De cuidados Médicos Ou de enfermagem Periódicos Ou mesmo Contínuos E para esses Nós não temos Uma estrutura Que os receba Com dignidade E para que eles Tenham esse cuidado Que eles precisam Nesse momento Então Muitas vezes Traqueostomizados Gastrostomizados Necessitam De cuidado De troca De roupa Então A gente Infelizmente Padece realmente Dessa carência Eu acho Que é uma outra Pauta Muito interessante Que nós Precisávamos De levar Eu agradeço A oportunidade De estar aqui Representando o secretário Doutor Danilo Peço desculpas Se eu não Me dirigir A todos Corretamente Eu tenho Muito pouca Familiaridade Com esse Cerimonial De assembleia Então Mas agradeço Muito a oportunidade De estar aqui Boa tarde Enquanto a nossa Deputada Está dando uma Entrevista A gente aproveita Para chamar Vanusa Santos Que é da Secretaria Municipal de Saúde De Ribeirão das Neves Deixa eu fazer A parte formalzinha Mesmo Que eu estava ali Contando para a imprensa A importância Dessa reunião Mas eu estava aqui Então essa reunião Permanece com o mesmo Quórum Porque eu estava ali Mas eu vou passar agora A palavra para Vanusa Santos Que é assessora especial Da Secretaria Municipal de Saúde De Ribeirão das Neves Representando aqui O secretário Municipal de Saúde Vanusa Obrigada pela presença Com a palavra Para as suas considerações Boa tarde A todos Eu quero agradecer Agradecer a deputada Por essa importante pauta Essa tratativa Não apenas Da situação Do Hospital Rizoleta Porque nós sabemos Que é muito mais amplo É a defesa do SUS Deputada Quero agradecer A todos os participantes Dessa comissão Aos meus colegas Aqui da mesa Quero agradecer Em especial Aos representantes Do nosso Conselho Municipal Lá de Ribeirão das Neves Que vieram aqui também Porque entendem A importância Da defesa do SUS Agradecer ao nosso procurador Do Rio Isoleta Juntamento com a SES Com o diálogo entre os municípios E dizer que Ribeirão das Neves Estão abertos para qualquer diálogo Para o que se fizer necessário Porque nós somos O único sistema de saúde E precisamos nos fortalecer E nós só vamos fazer isso Estando juntos mesmo Eu quero aproveitar a oportunidade E agradecer aqui Ao meu colega Ramon Do Sofia Feldman Meu parceiro aí Que tem sempre nos socorrido E dizer que nós estamos À disposição também Viu? Deputada, muito obrigada Pela fala Agradeço a todos Obrigada Nós que te agradecemos Eu vou passar agora Então as considerações Do Edivaldo Farias O Edivaldo que é presidente Do Conselho Das Secretarias Municipais De Saúde De Minas Gerais Edivaldo Eu quero agradecer muito A sua presença É um prazer E te passo a palavra Então para as suas considerações Boa tarde A todos aqui presentes Cumprimentar a deputada Ao qual eu cumprimento Todos os deputados Aqui da Assembleia De Minas Gerais E agradecer a deputada Pelo convite Para a gente participar Desse momento tão importante Para discussões Das políticas Dos hospitais Aqui da grande BH E de BH E também Não só Pela notícia Que foi traga Pela Secretaria Especial Em nome da ministra O doutor Alvesio Da forma Que ele vai recompensar Os hospitais Que não só Todos os hospitais Aqui de Belo Horizonte Estão sofrendo Mas a gente sabe Que todos os hospitais De Minas Filantróficos Estão gritando Por ajuda Porque a gente sabe Que há vários anos Essa tabela Não tem reajuste Agradecer aqui Também a Alzira Ao qual cumprimento Todos os diretores Dos hospitais Aqui presentes De Belo Horizonte Da Santa Casa Os demais Gostaria aqui De fazer também Um cumprimento especial A Maria do Carmo Que está ali Que conheço Há vários anos Entende mais de gestão Do que todos nós Tive o privilégio De já participar De várias palestras De vários cursos E recentemente Estive no Seminário Internacional Em Brasília Promovido pela SAES Onde ela estava presente Foi uma discussão A nível de Brasil E a nível também De mundo Então Fica aqui Meus agradecimentos E nada melhor Do que estar aqui Nesse plenário Você está aí No plenário Que entende gestão Sabe o que é gestão Hospitalar E é um eterno Professor no SUS E continua Fica aqui Os agradecimentos Do COSENS A gente sempre Recorre a ela Conversa com ela Tanto a área técnica Do COSENS E como os colegas gestores O Marcelo Que está aqui também É um longo companheiro De estrada A doutora Cristiane Aqui representando O doutor Danilo Levo meus cumprimentos A ele E eu não poderia deixar De aproveitar Essa oportunidade E dizer a todos Aqui presentes Que além Da parceria Com a Assembleia COSENS Está de porta aberta Também Para discutir As políticas públicas Aqui dos hospitais De Belo Horizonte Porque é através Das discussões Da CIB-SUS Que a gente consegue Avançar E traçar As políticas Como o doutor Alves colocou Assim que o doutor Danilo Encaminhou para a SES E a SES nos encaminhou Para o COSENS Nós de prontidão Estava ali preparado Para providenciar A documentação Encaminhar o Ministério Da Saúde Doutora Beatriz A qual foi pactuada Entre a Secretaria De Estado de Saúde E o COSENS Que são as instâncias Responsáveis Por essas pactuações Na CIB De imediato A documentação Para que seja feita Essa recomposição No teto Aqui dos hospitais De Belo Horizonte E eu fiquei muito feliz Quando foi anunciado Por Alves Que essa recomposição Vai ser A nível de País Mas exclusivamente De Minas Gerais Que a gente tem Vários hospitais filantróficos Que é o que sustenta É o que guia E que realmente Faz o maior número De atendimento Da população de Minas Temos hospitais públicos Estamos em fase De construção Dos hospitais regionais Que também vai ajudar Muito a desafogar Mas os hospitais filantróficos São eles Que conduz Todo o tratamento Da população mineira Através do SUS Então prontamente Quando chegou A gente preparou A documentação Enviou Como você me falou Que Alves Também anunciou Que toda essa documentação Já está pronta Do Ministério Só está guardando A publicação Por parte do Ministério Da Saúde Que a ministra Deve anunciar Provavelmente Na Conferência Nacional De Saúde Que está acontecendo Em Brasília Então assim A gente sente muito A gente fica satisfeito De ouvir isso E saber Que os hospitais Vão ter fogo Vão ter fogo agora Para poder tentar Reorganizar a sua gestão Como foi colocado aqui E o principal Que eu peço aqui A todos os dirigentes Hospitais Na presença Do controle social Que está aqui Representado Pelo Conselho Nacional De Saúde Pelo Conselho Estadual De Saúde Que já falou Conselho Municipal Uma coisa importante Independente Do valor Do déficit A gente sabe Que os hospitais Precisam de recursos financeiros Tem que fazer Reação desses recursos Mas o mais importante É que o atendimento Chegue à população mineira De qualidade Que eu tenho certeza Que com essas Audiências Que estão sendo realizadas Aqui hoje É uma das primeiras Onde a deputada Eu quero parabenizar Mais uma vez Como foi falado aqui Ela é da educação? Não Ela é uma deputada mineira E preocupa Com o pessoal Toda a população De Minas Gerais Então fica aqui O meu agradecimento Em realizar essa audiência Aonde a gente sai daqui Com vários encaminhamentos Um dos encaminhamentos Que foi proposto Pela Alzira Eu acho Alzira Que o COSEN Está junto aí Para ajudar Que é a discussão Da rede Dos municípios Em torno Do hospital Risoleto Que aqui se trata Porque a gente sabe Que esses municípios Em torno Devido a porta aberta Eles trazem Esses pacientes Para cá Tem horas Sem o controle Da própria Secretaria Municipal de Saúde Então através Da Assembleia Do Conselho de Saúde Conselho Estadual Da Secretaria de Saúde Aqui de Belo Horizonte E através do COSENS E a Secretaria Estadual de Saúde A gente pode fazer Uma discussão Mais ampla Com esses municípios Em torno Para que não sufoque Tanto Risoleto Que a gente vê Os números De ocupação A gente vê Um hospital Com um grande Número de leito Onde possui Só seis blocos cirúrgicos Então a gente percebe Quanto a gente analisa Os dados do Alpera Mas a gente vê Que a grande BH E Belo Horizonte Não consegue avançar muito Nessa questão do Alpera Por quê? Como que vai avançar? Se você tem um hospital Porta aberta A gente sabe Que é porta aberta Com vários pacientes Das grandes Das outras regiões Chegando Ele não tem como avançar Nem opera E os demais hospitais Também a gente percebe Que mesmo O porta fechada Aqui em Belo Horizonte Não tem avançado muito Nessa questão Então a gente coloca A instituição Juntamente com a Secretaria De Estado de Saúde Aqui representando O doutor Fábio Baquereto Também a doutora Cristiane Representando aqui O doutor Danilo Para a gente avançar Com essas discussões Em parceria Com essas audiências Com a Assembleia Então fica aqui O meu agradecimento Que qualquer coisa Estamos à disposição Para qualquer mais Esclarecimento Muito obrigada Por presença E participação Conosco De fato Esse é o nosso compromisso Uma pauta Com essa dimensão Hospitais tão importantes Participando Dessa audiência Controle social Conselhos É um resultado Que é importante Para a população Então essa é Mesmo a nossa tarefa Nós vamos então Exatamente ouvir Os conselhos E a gente fecha Com a Secretaria de Estado Pode ser? Pode? Então vamos ouvir O Conselho Municipal De Saúde De Belo Horizonte É o Antônio De Pádua Aguiar Boa tarde Deputada Beatriz Agradeço Pela audiência Pública Vereador Bruno Pedralva Em nome Dos dois parlamentares Cumprimento 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 Os demais parlamentares Também Saudar A doutora Alzira Grande responsável Pelo Risoleta Neves E principal objeto Dessa audiência Em nome Em nome da Doutora Maria Do Carmo Quero cumprimentar Toda a plateia Grande professora Maria Do Carmo Não vou alongar A minha fala Só queria dizer o seguinte O controle social Ele tem A importância De estar atento Aos problemas De saúde E principalmente Quando a gente percebe A superlotação Que foi apresentada No Risoleta E apresentada também Pela Secretaria Municipal De Saúde De Belo Horizonte Isso é muito preocupante Porque uma superlotação Está muito próximo De um colapso E a gente sabe Que o colapso Na saúde É uma tragédia Então Eu acho que Fiquei muito atento Também na fala Da doutora José Lee E a nós Cabe uma importância Muito grande Da fiscalização Do custeio Dos hospitais Das instâncias De saúde E claro Do Conselho Municipal Cabe esse compromisso E também Tivemos ótimas notícias Trazidas aqui Pelo doutor Elvésio Para os deputados Federais Que falaram aqui A Aninha E o Rogério Então acho que A minha fala Se encerra nisso Temos muito trabalho A fazer E muita expectativa Acho que A tarefa Da doutora Alzira Ela é de extrema importância E nós vamos estar juntos Viu doutora Alzira No controle social De Belo Horizonte Para poder Também somar força Com os outros Municípios Que Utilizam Do hospital Risoleta Neves E dos demais Hospitais São Francisco Também Então todos os Que prestam Um bom serviço Para os Nossos Belo Horizontinos Acho que é dever Nós também Estar atentos E de mãos dadas Para poder fazer Um excelente Controle social E atender A população Da melhor maneira Que ela precisa Ser atendida Muito obrigado Então nós que agradecemos Deixa eu só confirmar Pessoal porque a gente Também convidou O secretário Municipal de Saúde De Lagoa Santa O Gilson Urbano De Araújo Tem alguém representando A secretária Municipal de Saúde De Lagoa Santa Não né Só confirmando mesmo Nós também convidamos A secretária Municipal de Saúde Presidenta do Conselho Municipal de Saúde De Santa Luzia Nádia Cristina Tem alguém representando A secretaria Municipal Nós também convidamos A secretária Municipal de Saúde De Vespasiano Você não gostaria Te convidar Para fazer uso da palavra Você é a Júnia? Júnia Te convidar Para fazer uso da palavra Por favor Bem-vinda Faz parte da Secretaria de Saúde De Vespasiano Estou representando Doutor Eric Secretário de Saúde A gente Enquanto Secretaria Sabe dos problemas Que estamos atravessando Com relação Ao encaminhamento Dos pacientes Que estão Chega de porta Na porta aberta Do Risoleta A gente também Atravessa O problema Com as cirurgias Que o paciente Aguarda Na fila de cirurgias E as pactuações A gente tem tentado Montar uma grade De pactuação Vai ser a implantação De SAMU Que vai ser implantada A gente já começou Até a fazer uns estudos Com relação A grade De atendimento Da urgência E até Vamos conversar sim Estamos abertos A todos Tipos de conversa Para melhorar Com relação A saúde Dos nossos munícipes Agradeço A oportunidade Nós que agradecemos A presença Aqui conosco E vou na sequência Então Chamar o Marcelo Henrique Marcelo que é presidente Do Conselho Municipal De Saúde De Vespasiano Para também trazer Sua contribuição Aqui no nosso debate Boa tarde A todas as pessoas Presentes Primeiro eu agradeço A deputada Beatriz Serqueira Por este comprometimento Eu entendo Que é um comprometimento Do poder legislativo Parabenizar também O hospital Risoleta Por tudo que ele presta Na nossa região de saúde Fala que a região de saúde De Vespasiano Ela é composta Por seis municípios E abriga uma população Estimada em 400 mil pessoas Então Demonstra aí A importância Do funcionamento Desse hospital Para toda a região de saúde De Vespasiano Obviamente Falo aqui Em nome do controle social Representando O Conselho Municipal De Saúde De Vespasiano Manter A plenitude Do Hospital Risoleta É obviamente Garantir aí Um atendimento De qualidade Com assistência Às pessoas Devemos falar também Do pós-pandemia Tivemos aí Os profissionais De saúde Exauridos De tantas atividades Muitos adoeceram Muitos Por estarem à frente Pagaram E com a própria vida No início Da pandemia Onde não tínhamos aí A perspectiva Das vacinas Então Defender Essa causa É também Defender o SUS Defender A vida Das pessoas Entendo aqui Que Como a promotora Falou Fortalecer A atenção primária É fundamental Nós temos Em municípios Que tem cobertura Baixa Da estratégia De saúde Da família Então o governo Federal Incentivar E fomentar Recursos Para auxiliar Os municípios No aumento Da cobertura É fundamental Para desafogar As redes De urgência Emergência E assim como Entendo que Rever aí A rede De urgência Também é fundamental Para que possa Ajudar O hospital Nos colocamos Aqui em nome Do conselho Municipal de saúde Vespasiano A disposição Para quaisquer Outras Atividades Reuniões Assembleias Que possam Realmente Contribuir Para o hospital E também Entender que O hospital Ele tem Uma gestão Tripartite Entre o município Estado E a união E cabe Esses três Fazerem Uma discussão Melhor Para que possa Auxiliar o hospital A sair desse momento O qual ele está E eu espero Verdadeiramente Que isso aconteça Obrigado Nós que agradecemos Sua presença E participação Conosco Gostaria Não me interrompendo Só justificar Minha ausência Em virtude De um outro Compromisso No município Eu agradeço A participação De todos Obrigado Muito obrigada Vamos continuar Com o conselho Agora o conselho Municipal de saúde De Ribeirão das Neves Mari Lúcia Aparecida da Silva Ferreira É a presidenta Do conselho Pode vir Eu quero agradecer A oportunidade De poder participar Desse momento É ímpar É um momento especial Quero agradecer A deputada Beatriz Não é isso E agradecer A todos E cumprimentar A todos Todos os presentes Nós vimos aqui O conselho municipal De saúde De Ribeirão das Neves Eu Representando o conselho Falar dos nossos anseios Agradecer Porque O trabalho Que o Isoleta Tem feito Tem empenhado Em relação A população Eu agradeço Porque a gente Sabe que realmente Tem sido Difícil Tem tido Uma grande dificuldade Por causa Da verba Eu estou Nervosa Vocês desculpem Porque na verdade A gente tem um objetivo Aqui Nós viemos Do conselho municipal De saúde De Ribeirão das Neves Aproveitar Essa oportunidade Dessa porta aberta Para falar Das nossas dificuldades Enquanto município De Ribeirão das Neves Como bem disse A secretária Adjunta Vanusa Nós temos Um hospital Com apenas 104 leitos Um hospital Esse hospital Recentemente Conseguimos A habilitação De seis leitos De CTI E nós A nossa população É de 300 Mais de 300 mil Habitantes Então nós estamos Aproveitando Eu estou aqui Aproveitando Essa oportunidade Esse momento aqui De fala Para falar Da nossa necessidade Enquanto município De um outro hospital E que nós precisamos De que essa bancada De que essas pessoas Também Junto conosco Lutem Entrem nessa batalha Para que consigamos Um hospital Um hospital geral De alta complexidade E que seja tripartite Porque Como bem sabem também Ribeirão das Neves O IDH É baixo Nós temos Uma grande dificuldade De levar indústrias Para o município Pelo município Ser considerado Uma cidade presídio Ribeirão das Neves Hoje tem mais de Tem oito presídios E privados De liberdade Aproximadamente Uma população De 10 mil habitantes Então nós precisamos E eles hoje São munícipes Nós temos que tratar Eles são tratados Eles têm que ser tratados Como munícipes E temos que dar O atendimento a eles Conforme é previsto No SUS É tratar todos Nós temos que tratar todos E atender a todos Então nós precisamos Ribeirão das Neves Esse aqui Eu estou aqui Sentada nesse momento E eu fiquei nervosa Por causa disso Porque eu vim dar um grito Pelo município De Ribeirão das Neves Eu estou aqui Por Ribeirão das Neves E nós sabemos Que o Risoleta Ele faz E como ela diz A Alzira diz Bem disse Não tem que agradecer Porque é SUS E nós precisamos E nós precisamos Melhorar E para até mesmo Melhorar esse atendimento E diminuir Desafogar Porque Ribeirão das Neves Faz parte É atendido Em sua maioria Pelo Risoleta É de termos Um hospital geral Então eu peço aqui Nessa bancada aqui Que por gentileza Ouçam nosso grito O Ribeirão das Neves Precisa de ajuda O Ribeirão das Neves Precisa de um outro olhar E nós temos tido O olhar sim Da mídia Que tem Feito Falado Do atendimento Falado Dos profissionais E os profissionais Eles estão Trabalhados Aguerridamente Nós fomos considerados O terceiro município Do Brasil Com menos óbitos Durante a pandemia Não é para A gente Se gloriar Dessa Dessa fala Mas Houve um trabalho E um trabalho Aguerrido De pessoas Que passaram Com um hospital Um único hospital Então Nós pedimos aqui Eu venho aqui Em nome de Ribeirão das Neves Pedir Para que vocês Carreguem Essa bandeira Conosco Nós precisamos De um hospital geral E eu vim falar isso Em nome do Conselho Municipal de Saúde De Ribeirão das Neves Minhas conselheiras Eu agradeço a oportunidade Obrigada Pela oportunidade Pode continuar sentada Aqui conosco Deixa só Eu também quero registrar A presença Pessoal Esteve conosco Durante toda a audiência A Ellen Maia Diretora de Saúde Da Secretaria Municipal de Saúde De Pedro Leopoldo Está aqui conosco ainda Mas esteve Durante todas as discussões Nós também Havimos convidado O Conselho Municipal de Saúde De Lagoa Santa Deixa eu confirmar Se está aqui Não está conosco Está conosco Eu gostaria de fazer uso Da palavra Então registrar a sua presença Que está aqui conosco Durante toda a audiência Participando das discussões Nós também convidamos O Conselho Municipal de Saúde De Pedro Leopoldo O Conselho está aqui Ainda conosco Quer dizer O Conselho está conosco Eu vou passar então Eu acho que a gente fecha Então com a Secretaria De Estado de Saúde Gente É isso mesmo? Todo mundo que quis Falou? Mesa toda falou? A Marília quer falar De onde é? Qual é a instituição? Nossa, não te escuta Eu vou pedir ajuda aqui A consultoria Para poder pegar os dados dela Para a gente ouvi-la E a gente fecha Com a Secretaria de Estado Da Saúde Pode ser? A senhora Ed Neves também? Está bem Vamos só ver de onde ela é A gente escuta Passa para a Secretaria de Saúde E finaliza a nossa audiência Está bem? Alissa Gente, depois do final É focar Vai lá Fala seu nome Alguém mais Quer fazer considerações finais? As audiências são Fala seu nome A entidade que você está representando Pode vir para eu poder fechar aqui? Sandra Boa tarde Boa tarde a todos Eu sou Marília Oliveira Sou representante do Conselho de Saúde Representando a sociedade Somos Santo Paulo Ribeirão das Neves E aí a minha ansiedade Por esse hospital Porque muitas das vezes As pessoas vão atrás de nós Que somos comunidade Nós que representamos o Conselho É o que está passando mal do câncer Que faz tratamento em Belo Horizonte Que o nosso município não tem o atendimento para eles O hospital Aí outro pedido que eu quero fazer Além do nosso hospital ampliado É que invista também no hospital Luxemburgo Que a maioria dos nossos pacientes lá do município É atendido lá E tem a dificuldade Nem um lanche lá não tem mais Então gostaria que empenhasse também Para colocar Melhorar lá para eles também Está bom? E outra coisa Que foi feito O levantamento do BGE Em Ribeirão das Neves A nossa contagem não bate Porque nós deramos 300 e poucos mil Agora diminuiu para 329 Eu não concordo com isso E gostaria se a deputada Beatriz Pudesse nos apoiar E nós pedirmos recontagem Em Ribeirão das Neves E todos os municípios também Que não foi contemplado corretamente Obrigada Nós que te agradecemos Eu quero registrar a presença da Nilma Que é do Conselho Conselho Distrital Da mesa diretora do Conselho Distrital da Saúde De Venda Nova Isso, cadê a Nilma? Obrigada pela presença Pessoal, nós vamos ouvir E do Risoleta também Pessoal, pode me dar aqui Eu vou ouvir a Amanda A Amanda é do gabinete Do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Então vou ouvir E a gente volta aqui para a mesa E finaliza, está bem? Por favor, Amanda Boa tarde a todos Queria agradecer a deputada Queria agradecer também a diretora E aos representantes do Risoleta Neves Por me convidar Queria dizer que o Risoleta Neves Foi um dos melhores hospitais Que nós já passamos Tanto Risoleta Quanto São Francisco Tanto quanto a Santa Casa Mesmo com a superlotação Eles sempre dão um jeito de fazer Com que todos sejam muito bem cuidados Apesar da superlotação Dos funcionários Estão super Supercarregados Eles ainda estão lá Firme, forte Correndo atrás Batalhando E a diretora Do Risoleta Neves Eu não tenho nada a reclamar dela Só agradecer ela Por todas as vezes Que a minha irmã Que é deficiente Que está internada hoje mesmo No Célio de Castro Ficou lá Foi muito bem tratada Risoleta Neves Porta aberta Mas eu acho que não deveria ser Porta aberta Deveria ser como o Jome de Três E agradecer A tudo Por todos que estão aqui E falar que realmente Nós da região norte Tanto quanto Sofia Feldman A UPA Norte O hospital Risoleta Neves Nós realmente precisamos De muita ajuda Porque Querendo ou não É muita gente Para poucas pessoas Pouco Muita gente Para pouco hospital Então é regional norte UPA Norte UPA Venda Nova Hospital Risoleta Neves Que querendo ou não Ocupa toda A regional norte Não só Belo Horizonte E acaba querendo ou não Sobrecarregando Absolutamente toda A regional norte Como eu conversei já com As meninas ali Do Risoleta Conversei com o Leonardo Que é supervisor Do UPA Da UPA Norte Como conversei também Com a Fernanda Que é Da gerente Da UPA UPA Venda Nova Também Ela me relatou O mesmo relato Que todos aqui Estão relatando Que é superlotação Alguns que é Fraude de estrutura E tudo mais Então Então Vim agradecer A É Duda A Alzira Pela Pelo convite E a Deputada também Beatriz E vim falar também Já que eu estou aqui Já que A Nádia Ela não veio E nem o Rodrigo Gazeto De Santa Luzia Falar que a saúde De Santa Luzia É boa Mas nós temos Que fazer Algumas mudanças Na Direção Né OPA São Menidito É boa É Eu tenho Dezessete dias Que eu estou Pós-operada De apendicite Que eu fui operada Em São João de Deus E Santa Luzia Assim O que eu vejo Que tem que mudar É Só algumas pessoas Que Que trabalham lá Mas aí nós vamos Deixar esse debate Para uma audiência Específica Talvez sobre a gestão De Santa Luzia Tudo bem? Eu quero te agradecer Eu que agradeço A presença do gabinete Aqui do presidente Da Câmara Municipal Eu vou passar então A palavra Para nós finalizarmos Com a Isabela Dias Leite Que é assessora De superintendência Da rede de atenção À saúde Da Secretaria De Estado Da Educação Representando aqui O secretário Agradecer a Isabela No início Eu fui perguntando Em que momento Cada instituição Gostaria de falar A Isabela disse Olha, vamos escutar E às vezes A escuta É um processo Muito importante Às vezes mais importante Primeiro a escuta Então quero agradecê-la Estar conosco Durante toda a audiência E te passar a palavra Então Para as suas considerações Boa tarde a todos Meu nome é Isabela Estou aqui representando A Secretaria de Estado De Saúde Como a deputada Beatriz Acabou de falar Realmente foi muito importante Toda essa tarde De escuta aqui Então Agradeço a presença De todos também E saldo aqui Toda a mesa Os convidados Os representantes Dos conselhos municipais De saúde E também Os dirigentes Dos hospitais Que estão aqui presentes Que são tão importantes Para a gente estar Construindo o SUS No dia a dia E também Belo Horizonte E o Ministério da Saúde Que pode estar aqui presente Também nessa discussão Então Ressalta aí A nossa importância Em discutir Essa pauta Tão importante No mesmo dia Também Que está acontecendo A Conferência Nacional de Saúde E também No âmbito Da SES Essa discussão Da política hospitalar Junto com o COSENS De início Assim A gente Não pode deixar De ressaltar A importância Do Risoleta Neves Como uma instituição No âmbito hospitalar Que Não só Como uma instituição De ensino Mas nessa Linha da urgência E emergência E com também Mais de 400 leitos Então A gente Entende que Esse hospital Absorve Grande parte Da demanda de BH Como da região Metropolitana No vetor Norte Oeste Então A importância Do hospital Ela segue Sendo reconhecida Pela SES E reconhecida No âmbito Municipal E federal Como a gente Pôde ter Essa discussão Hoje E aqui Também Ressaltando Esse atendimento De mais de Um milhão E meio De pessoas Todos os anos Como que isso É importante E relativamente Muito grande No percentual De atendimentos Do município Com relação Aqui Duas pautas Que foram tratadas Na audiência O financiamento Aqui a gente Teve uma boa notícia Logo de início Com relação A maiores aportes Do Ministério Da Saúde O que Já leva a gente A um outro Patamar De discussão Mas isso Também não deixa De ter a importância De a gente Discutir O que é O financiamento Tripartite Como que está Entrando o município E o estado Nessa condução Da política hospitalar Então Aqui eu trago Alguns números Também Da gestão Do estado Que é De 60% Na participação Do Risoleta Neves Até pela Participação histórica Na construção Desse Hospital Então Com a política Hospitalar Do Valora Minas Que foi aprovada Em novembro De 2021 A gente tem Um repasse Anual De aproximadamente 130 milhões Diretamente Para o Risoleta Neves Dando Aproximadamente 27 milhões Mensais Também E a gente Conta aí Que esse reajuste Foi feito De 20% Na política Do Valora Minas Em outubro De 2022 E como a gente Discutiu O problema Hospitalar Muitas vezes Não é só A questão Do financiamento A gente também Colocou Iniciativas Para melhoria De gestão Para melhoria Desse recurso Com a política Do Otimiza SUS Para implantar a ação Do sistema Do DRG Que é uma metodologia De classificação Da categorização De pacientes internados E também Do PNGC Que é o Plano Nacional De gestão De custos Do Ministério Da Saúde E a gente Fez uma iniciativa Realmente Enquanto SES Para que Os hospitais Aderissem a isso Repassando Aproximadamente 2 milhões E 900 Para o Risoleta Também Para adesão A esses sistemas De gestão Que realmente Qualificam O atendimento Qualificam Qualificam A gestão E a gestão Dos recursos Humanos Gestão dos recursos Repassados Para a instituição Fora isso Com relação A parte De estrutura Física O Risoleta Tem um complexo Muito grande Com Essa quantidade De leitos Que a gente Falou E também Na parte Da atenção Especializada Principalmente Na parte De realização De exames Tomografia E a gente Está em andamento Enquanto Estado Para a realização De um convênio Com o hospital Para a aquisição E instalação Do equipamento Para a realização De tomografia Computadorizada A gente Acredita Que isso É muito Importante Para a melhoria Contínua Da instalação Física E para essa Qualificação E manutenção Da prestação De serviço Mesmo Numa estrutura Adequada A gente Sabe Que a tomografia É um exame Que requer Qualidade De imagem E também Profissionais Que saibam Operar o equipamento Então Reforçamos Que vai ser Muito importante Que tenha Realmente Um equipamento Novo Nesse hospital Além disso Com relação Além do financiamento É muito importante Que a gente Discuta Que mesmo O fortalecimento De outras políticas Que impactam Diretamente No fluxo Assistencial Irregulatório Que chega No hospital Risoleta Neves E não só Nele Mas como Todos os Prestadores Serviços No SUS No município De Belo Horizonte E no estado De Minas Então a gente Tem realmente Iniciativas Para a Rediscussão Da rede De urgência E emergência E principalmente Fortalecendo O SAMU Nessa parte De Belo Horizonte No ano passado A gente Teve aí Um repasse De aproximadamente 12 milhões Para a UPA E 12 milhões Para a UPA E na parte Do Opera Mais Também E ampliação Da média Complexidade Ambulatorial Que são políticas Que como a gente Acabou de discutir Interferem diretamente Também nesse Fluxo De regulação E como que Os pacientes E todos Os encaminhamentos Vão ser direcionados Ou não Para Esses hospitais E aqui também A gente Eu faço questão De reforçar Essa parte Da UPA Que a gente Precisa Ter uma discussão Contínua Com o município Para fortalecer A parte Da regulação Principalmente Da urgência Emergência E a gente Se coloca A disposição Mesmo Para continuar Conduzindo Essas discussões E participar Também Junto ao COSENS De como que está A realidade De cada um Dos prestadores E também Da região Metropolitana Envolvida E Já que O SUS Não é construído Unilateralmente Então Estamos à disposição Mesmo Para levar Os encaminhamentos Que eu tanto Escutei aqui Hoje E também De fazer Novas propostas E readequações De nossas políticas E estar abertas Essas discussões De forma participativa Com todas Essas instâncias Que estão aqui presentes E que tem Tanto poder De decisão Agradeço A presença De todos E pelas contribuições De hoje Muito obrigada Nós vamos agora Então A gente Combinou aqui Que a Alzira Vai fazer as considerações Finais Para a gente Fechar Essa audiência Alzira Então com a palavra Eu queria só fazer Um reparo Isabela Num dato Que você deu Na verdade São 128 milhões Você falou 130 Não tem problema Não Está bom 128 Mas o reparo O reparo É outro O reparo É que você falou Que são 27 milhões Mês Que o Estado Repassa Para o Risoleta São 10,7 milhões Mês Desde 2020 Isso significa Que a gente Tinha 60% Do financiamento Do Estado Do Risoleta Pelo Estado Em 2020 Hoje nós temos 54% Porque Não tem nem Nós fomos Junto com o Conselho de Castro Os dois únicos Hospitais Que o Valora Não deu reajuste E diz que não Dará Ah, você também não Desculpe Eu não sabia São Francisco Eu achei Que era só nós E o Achei que era Só os dois Então eu acho Que é só isso Com o tempo Se continuar Desse jeito Daqui a pouco É 50 40 30 Então É só fazer Esse reparo 10,7 milhões Desde 2020 Beleza Vamos para a frente Então Queria agradecer Terminar E fazer Quatro propostas Agradecer A comissão A Beatriz A todos os companheiros Que estiveram aqui As secretarias Municipal Municipais Como um todo A de Belo Horizonte E dos municípios Do entorno A secretaria Estadual De Saúde Isabela Agradecer A presença De vocês Aqui com a gente A todos os conselhos A todos os colegas Dos hospitais Viu pessoal Foi ótimo Brinquei Que eu ia A gente ia dar Uma chance Para eles hoje Mas eu acho Que acrescentou Muito a gente Ter todos os colegas Dos hospitais Aqui conosco Sem dúvida Agradecer A todos vocês Que estão aqui Até agora Fazer uma reverência A minha querida Maria do Carmo Que eu fiquei Com Companheira Importante Nossa De muita luta Pelo SUS E com quem aprendi Muito a fazer gestão Não podia deixar De falar isso E dizer Muitas expectativas A gente sai daqui Hoje Com muitas expectativas E como a gente Precisa avançar Quatro propostas Uma para a Secretaria Municipal de Saúde De Belo Horizonte Companheiros E eu tenho tranquilidade De falar Que tem estado Junto com a gente Cristine Marcelo André Grandes companheiros Que tem nos ajudado Nessa luta Eu queria Pedir a Secretaria Municipal de Saúde Aos hospitais Que a gente sente Para discutir Esse problema Da superlotação Aqui no município Nós precisamos ver O que mais Que nós podemos fazer Nós podemos fazer mais E eu acho Que a gente pode fazer mais Quando a gente se junta E pensa algumas estratégias Que Espera aí Calma Não cheguei lá Cheguei lá A minha chefe Maria do Carmo Vou chegar lá Então Eu acho Que o município Tem uma discussão Da superlotação Mas o estado É fundamental Nessa discussão A rede de urgência Regional Quem tem que coordenar isso É o estado Esses municípios Do entorno Perto do Risoleta Lá Quem tem Que nos ajudar A achar os caminhos É o estado Então nós temos Dois Para mim Duas questões Que o estado Tem que assumir A discussão Da rede E a grade de urgência É Na região Metropolitana Especialmente Ali naquele pedaço Mas é importante Que ele faça isso No estado todo Mas como nós estamos Na região norte Nós vamos pedir por nós E que o estado Nos ajude Num processo De maior E melhor Articulação Tá, Isabela Com os municípios Do entorno Nós Enquanto Hospital Risoleta Podemos fazer mais Por esses municípios Mas não tem jeito De fazer Se a gente Não tiver A coordenação E a condução Do estado De Minas Gerais Então nós Nos dispomos A fazer isso Mas nós precisamos Que vocês coordenem Esse processo Junto Com a gente Queria convidar Todos os conselhos Que ainda não estão No nosso conselho Local Do Risoleta A gente quer Que vocês estejam Conosco Estamos aqui Com a nossa Presidenta Do conselho Que foi eleito Essa semana E nós queremos Que vocês estejam Neves está Mas tem outros municípios Que não estão Com a gente Para a gente pensar Algumas saídas Juntas E por fim Para a Assembleia Para a companheira Beatriz E todos os colegas Aqui deputados Reafirmar Como vários Que me antecederam Disseram As emendas Têm sido Muito fundamentais Para a gente Sobreviver Nesse momento Difícil E acho E acho que nós Temos que cobrar De todos os entes O seu papel Porque não é Só emenda parlamentar Na verdade É o financiamento Tripartite Que garante A estabilidade E o nosso trabalho Aí pela frente Mas que momentos Como esse Beatriz Que vocês possibilitaram Aqui São muito fundamentais Para a gente Fazer algumas discussões Que são muito estratégicas E para fortalecer O SUS Aqui Dentro do nosso país Então muito obrigado Por vocês terem sido Anfitriãs Desse processo E vamos para a frente Porque tem trabalho demais Com todos os níveis gestores Com todos os conselhos Para a gente avançar E melhorar A qualidade assistencial Do nosso sistema Único de saúde Mas muito obrigado Por essa oportunidade Nós que agradecemos A Alzira Acho que o poder Legislativo estadual Saiu melhor hoje Eu só queria explicar Gente Que às vezes A gente não vê Outros deputados aqui Mas é porque Primeiro que são Múltiplas tarefas Muitas comissões Funcionaram no período Da tarde E às vezes O deputado Está em uma agenda Mas ele está nos acompanhando Porque pelo site Da Assembleia É possível Acompanhar todas as comissões Então primeiro dizer Que muitos colegas Não estiveram conosco Por essas múltiplas tarefas De comissões Nem sei quantas comissões Estavam agendadas Para hoje à tarde Mas muitos colegas Deputados e deputadas Fazem parte Eu tenho certeza Dessa luta Estava tendo plenário Até agora pouco também Então aqui acontece Muita coisa Ao mesmo tempo A gente foca Naquilo que a gente está Mas acontece aí Muita coisa Então eu me sinto honrada De ter tido a oportunidade De fazer essa construção E esse debate Aqui na comissão Vocês são muito importantes Enquanto a Alzira falava Eu me lembrava E vou compartilhar com vocês Quando a pandemia Começou E nós não fomos Nem preparados Nem acolhidos E nem nada Pelo governo federal À época Que sempre fomentava O contrário Era uma gripezinha E fazia chacota Das pessoas com falta de ar Memória É importante Porque quando a gente Não tem memória A gente está fadada Ao fracasso de repetir Aquilo que não deveria Nem ter acontecido Na nossa história Mas o que eu queria dizer Não era isso Eu queria dizer Que quando a pandemia começou Eu era presidenta Na época da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia Sou Agora também Então Com exatamente Essa leitura De que o deputado estadual É o deputado Que precisa cuidar Dos interesses Da população mineira Eu não posso só cuidar De um assunto Gente, o que eu vou fazer? E aí Foi a Maria do Carmo Por isso que a gente fala Tanto da Maria do Carmo Foi a Alzira E algumas outras pessoas Que eu recorri Naquele momento A gente fazia reuniões virtuais Para avaliar o que fazer Para avaliar o que propor A maior parte dos projetos De lei na área da saúde Que nós temos aqui Do período da pandemia Eles foram construídos assim Tendo Essas mulheres Vocês vão me permitir Fazer essa homenagem Através das mulheres Tendo essas mulheres Grandes gestoras De grandes hospitais Que enfrentaram O pior momento Da história do país Da história Da nossa história Que foi uma pandemia E até hoje Quando eu tenho Algum projeto Alguma demanda Na área da saúde Eu me referencio A Alzira Quantas vezes Eu já te consultei Sobre projeto de lei Maria do Carmo Quantas vezes Você corrigiu Projetos de lei Que a gente estava Com uma ideia bacana Mas as ideias são ótimas Se não tiver um conteúdo Se não tiver um pé Na experiência Na vida concreta Do SUS A gente pode Ter uma ótima ideia Mas não pode Ao concretizá-la Não pode ser tudo isso Então vocês são Muito importantes E são muito referência Para muita gente Eu sou uma dessas pessoas Maria do Carmo Inclusive é homenageada Foi homenageada Pela Assembleia Legislativa Exatamente pelo seu papel À frente do Célio de Castro No enfrentamento à pandemia Então é um reconhecimento Institucional Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Para você que chegou agora Em relação a essa audiência Na Comissão de Administração Pública Nós tratamos aqui Inicialmente O nosso debate A superlotação E a dificuldade De sustentabilidade Do Hospital Resolita Neves Com comprometimento Da política De prestação Do Serviço Público E tivemos Como primeira participação Dessa audiência O Ministério da Saúde Através do Elvécio Magalhães Que é o Secretário De Atenção Especializada À Saúde Do Ministério da Saúde E como pauta boa Demora um pouquinho A lacrar As pautas ruins Os videozinhos De 30 segundos Lacram mais rápido Então eu vou Trazer a síntese Do que foi Essa audiência Que foi uma audiência Propositiva Foi uma pauta boa O Ministério da Saúde Do governo Lula Esteve então conosco Através do secretário Elvécio E nos trouxe Já os seguintes retornos Que o Ministério da Saúde Está finalizando estudos Para uma robusta Eu anotei as palavras Do secretário Robusta ingestão Ingestão De recursos adicionais Nesse caso Para enfrentar o déficit E aí por isso Que nós fizemos O convite A gente Para os demais hospitais Inicialmente A nossa pauta Que era O Risoleta Mas quando a gente Viu a dimensão Falei assim Não A Alzira Ela será Ela será solidária Ela vai permitir Que a gente Convide os demais hospitais Que estão Aqui conosco Então Esse anúncio Do Ministério Da Saúde Do governo Lula Foi para o Risoleta Mas também foi Para o Hospital Universitário Da Faculdade de Ciências Médicas De Minas Gerais Por isso Ele está aqui conosco Para a Santa Casa De Belo Horizonte Que também está Na mesa conosco Para a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis Que está Aqui conosco também A própria Sofia Feldman Que está aqui conosco também Compondo Essa nossa audiência Eu falei Do São Francisco de Assis? Falei Da Santa Casa Eu falei Ciências Médicas Eu falei E do próprio Risoleta Falei todo mundo? Então eu estou Ainda professora Boa na chamada E aí foi exatamente isso Que o Ministério da Saúde Anunciou Que estão sendo finalizados Os estudos E aí as palavras Do próprio secretário Em nome da Ministra da Saúde Para o aporte De recursos Para equilibrar Os contratos E a prestação de serviços Então o Ministério da Saúde Esteve nessa audiência Conosco Para nos dizer Desse compromisso Que vai se concretizar Eu espero que muito Rapidamente Já está finalizando Para aportar recursos federais Para estes cinco Hospitais Que estão aqui conosco Para que eles enfrentem Esse déficit Que tem sido acumulado Em função do aumento Do serviço No caso do Risoleta Do Risoleta Não sei se tiver mais outro hospital Vocês vão me dizer Mas o caso do Risoleta Que não tem Atualização Dos recursos Do governo do Estado Desde 2020 Também não Também Então Essa ausência De atualização Vai acumulando Um déficit Porque os hospitais Não pararam de funcionar Não diminuíram Não fecharam o porto Olha, dá licença Que o déficit está grande Você não pode entrar Os hospitais Não fizeram isso Então o Ministério da Saúde Anunciou Que vai aportar recursos Federais Com o compromisso Qual é Qual é a condição Que tanto o governo do Estado Quanto a Prefeitura Não diminuam As suas responsabilidades Não é para o governo federal Aportar mais recursos Para Estado E Prefeitura Diminuírem As suas responsabilidades Essa foi a condição Trazida também Pelo Ministério da Saúde E o secretário Enfatizou muito Vamos aproximar Do saldo positivo Então nós estamos falando De fato O que o Helvécio Nos disse Uma robusta Ingestão De recursos adicionais O Ministério da Saúde Também nos trouxe A informação De que vai apoiar O Hospital da Baleia Com recursos adicionais Se ele fizer A transição Estou falando certinha Para 100% SUS Que foi o que O secretário falou E também nos trouxe Uma informação importantíssima De apoiar Com a garantia De recursos federais A municipalização Da saúde mental Que aí é um debate Específico Com a Prefeitura De Belo Horizonte Com o governo do Estado Que é uma pauta Que eu também A faço Desde o início do ano Então acho que Essa é a síntese Essa audiência Então a gente enfrenta Um primeiro momento Eu vou pedir emprestado Suas palavras Para dizer Dessa virada De página importante Onde os hospitais Vão ter um Cuidar da gestão E aí a gente vai Conseguir aprofundar E melhorar Discussões Recursos Políticas Com as responsabilidades Que precisam ser Do Estado Que precisam ser Das prefeituras E que também São do poder legislativo E no caso Da Assembleia Legislativa Esse processo Eu acho que foi muito importante Que ele fizesse aqui A gente teve também A presença dos conselhos Municipais de saúde Então o controle social Presente conosco Algumas secretárias Secretarias municipal de saúde De municípios Que são afetados Por esse déficit Então a importância De isso ser resolvido Eu acho que essa é Um pouco a síntese Do nosso Do nossos trabalhos Aqui Então é isso Então eu falei Aqui a minha dificuldade Porque eu não sei Fazer muita audiência Com pautas positivas E essa foi uma audiência Que começou Com pauta positiva Com anúncio Do Ministério da Saúde E a partir daí A gente fez Todo um debate A minha dificuldade Não quer dizer A minha infelicidade Ao contrário Estou muito feliz Por nós fazermos Uma audiência Que é importante Para a população Eu acho que o resultado Da política Essa é uma audiência Que é isso Para que serve a política A política serve Para o bem comum Para dar devolutivas Importantes Para a maioria Da população Que precisa Dessas devolutivas O poder econômico A turminha Que já tem dinheiro E tem muitos benefícios fiscais Esse é um outro debate Que a gente faz aqui Não precisa do Estado Quem precisa do Estado É a população Então essa foi uma audiência Que resgata muito Qual é a função da política E do poder legislativo Então quero agradecer A todo mundo Eu vou nominar Porque essa audiência Foi muito importante Os deputados federais Que estiveram conosco Rogério Correia E Ana Pimentel Agradecer O Ministério A Ministra da Saúde Que está aí conduzindo Maravilhosamente bem A Conferência Nacional de Saúde Através Representando a ministra O Helvécio Miranda Magalhães Secretário de Atenção Especializada A Saúde Do Ministério da Saúde Agradecer a presença Da Secretaria de Estado Da Saúde Representando o secretário Fábio Está aqui conosco Isabela Dias Agradecer a Joseli Ramos Promotora de Justiça De Defesa Da Saúde Importante parceira Nossa também Agradecer O Conselho Estadual de Saúde A presidenta Lourdes Aparecida Machado Que participou conosco Agradecer o presidente Do Conselho De Secretarias Municipais De Saúde De Minas Gerais Edivaldo Farias da Silva Pela presença E participação Conosco Agradecer As Secretarias Municipais De Saúde De Pedro Leopoldo Através da Ellen Maia Que esteve conosco A Secretaria Municipal De Saúde De Ribeirão das Neves Através da Vanusa Santos Que está aqui conosco A Secretaria Municipal De Vespasiano Através da Júnia Paula Que está aqui conosco A Cristine Santiago Diretor e Regulação Da Secretaria Municipal De Saúde De Belo Horizonte Presente Aqui conosco Também Quero agradecer Ao vereador Bruno Pedralva Que é vereador Em Belo Horizonte E faz toda essa pauta Essa luta E articulação Em defesa do SUS E em defesa também Dos nossos hospitais Agradecer os conselhos Municipais Que estiveram Aqui conosco O de Belo Horizonte Através do presidente Antônio de Padua Aguiar Participou aqui conosco O Conselho Municipal De Saúde De Santa Luzia Através da Jane Carla Que participou conosco O Conselho Municipal De Saúde De Vespasiano Marcelo Henrique Que esteve conosco Aqui nessa audiência também A Mari Lúcia Presidenta Do Conselho Municipal De Saúde De Ribeirão das Neves Presente Conosco também Aqui nesta audiência Registrar a presença também Do diretor Do Hospital Universitário De Ciências Médicas José Américo Bahia Que acompanhou todos Os nossos debates O presidente do Conselho Diretor da Fundação Educacional Lucas Machado Wagner Eduardo Ferreira Que também acompanhou Os nossos trabalhos E agradecer O diretor Do Hospital Universitário Da Faculdade de Ciências Médicas De Minas Gerais José Américo Bahia Filho pela presença Agradecer O diretor jurídico Governança e Planejamento Da Santa Casa de Misericórdia De Belo Horizonte João Costa Guiar Filho Conosco aqui também Agradecer O diretor administrativo Do Hospital Sofia Feldman Ramon de Almeida Duarte Presente conosco Agradecer O superintendente geral Da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis Hélder Avelino Santos Presente Aqui conosco E agradecer A Alzira Alzira Jorge Diretora-geral Do Hospital Risoleta Neves Presente Aqui conosco Também Nessa importante audiência Que originalmente Era do Risoleta E aí ela Gentilmente Entendeu A grandiosidade De nós também Convidarmos Os demais hospitais Que tiveram aqui conosco Falei de todo mundo Eu falei de todo mundo Porque essa audiência Foi muito importante E quando ela é importante A gente faz a narrativa Do contrário Tem um apagamento Como se não tivesse existido Como se fosse pouca coisa Não foi pouca coisa Essa audiência Não foi pouca coisa Tudo que foi anunciado Pelo Ministério da Saúde E a dimensão Da representatividade Eu estou devendo Uma visita E um café Nos hospitais Prometo tentar cumprir Depende do governo Zema Se ele parar De fazer O que ele está fazendo aqui Eu consigo ter tempo De ir Visitar Tomar café Caso contrário Eu não tomo café Não visito ninguém Eu fico aqui O tempo inteiro Mas eu tenho fé De que em algum momento Eu terei paz Para conseguir visitar Os hospitais Conhecer o trabalho Porque eu acho Que isso é uma outra tarefa importante Quando a gente pisa no lugar A gente entende A visita que eu fiz no Sofia Me deu uma dimensão Que eu Mesmo sabendo Da importância do Sofia Se eu não fosse lá Eu não teria Então essa dimensão Do trabalho de vocês Da importância Do trabalho Do dia a dia A gente tem Quando a gente visita Se eu tiver paz aqui Eu visito vocês Enquanto Se eu não visitar É porque eu não estou tendo paz aqui Vocês vão me perdoando Porque uma hora A visita chega Não é possível Em algum momento A gente vai ter paz Eu quero então Agradecer a todo mundo A audiência A presidência informa Que essa reunião Poderá ser revista No portal da Assembleia Assim como as apresentações Que têm ocorrido Ficam todas registradas Por isso que é muito importante As apresentações Porque elas subsidiam As pessoas têm acesso Fotos dessa audiência Os requerimentos Que porventura Faremos em função Dessa audiência E cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece a presença Dos parlamentares Das convidadas E dos convidados De todo o público presente Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a laboratura Da data E encerra os trabalhos E eu quero Os trabalhos já estão encerrados Mas eu quero convidar Todo mundo Que fez parte Dessa audiência Para a gente fazer Uma grande foto coletiva Os conselhos Os representantes Dos hospitais Aqui conosco Então eu queria pedir Para ninguém levantar A não ser que não queiram Participar da foto Aí é do coração De cada um Mas Todo mundo fica sentadinho Aqui E todo mundo sobe Aqui no plenário Na mesa Plenário Não estamos no plenário Sobe no plenário E aí a gente faz Uma foto bem coletiva Aqui Que ela é importante Para todo mundo Onde você está indo? Senta aqui Tem que sentar O pessoal fica aqui atrás E quem quiser ficar aqui na frente Costuma dar certo também Quem se sentir à vontade? Tá, gente? Também quem não se sentir Se sentir agora Leleco Vem para a foto, Leleco Acabei de finalizar a audiência Leleco Mas você vem para a foto Eu justifiquei Sua ausência aqui, viu?